O que é isso? Transmitir ao vivo? Quer não. Eu não quero não. Mostra o vídeo, porra. É louco. Eita! Cachaça! O que é isso? Os galera estavam ao vivo mais uma vez aqui no canal, naquele esquema muito doido. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Oh my God, no way, yeah, yeah. Cadê? Quero ver, mané, onde que eu boto a minha profile aqui, ó. Eu vi que tem níveis que você ganha numeração no avatar, mané. Tipo assim, eu vi um cara com level 80. Ele tinha lá o negócio do level 80, mano. Cara, não tem algum avatar raro? Não sei se é esse que eu tô usando, mano. Tipo assim, algum avatar mais raro do que esse aqui, se caso eu tenho, mané. Acho que não existe. Não, existe assim, um avatar mais raro, lógico. E aí, Biel, beleza, mano? Existe muito mais avatar raro do que o que eu tenho, né? Mas acho que mais antigo do que... Live tá bugada? Calma, calma. Live tá bugada, mané. Coê, mané. Coê, calma aí. A live tá bugada, mané. Tá lagando um pouco, né? Travou. Os caras fazem live quando o meu céu tá carregando. Sempre, mané. Feliz Páscoa, galera. Valeu pra lá a Páscoa, Francisco Canide. Salinha hoje? Bora. Peguei o coelho da... Mentira. Pegou nada. É que eles nunca entenderão... Live gravada. Eita! Melhorou? Parou de travar? Ó, parou. Deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí. Acho que parou, hein? Acho que parou. Ahn, voltei. Ahn, Biel, isso é porque o programa da live gravada pelo Denis trava... É, verdade, mané. Tem essa também. Feliz Páscoa, miséria. Desejo muitos ovos pra tu. Biel, chupa o cabelo do ano inteiro. Depois que ele não vai dar Páscoa, quer ovo liso. Ovo de chocolate. O ano todo o Biel lá com ovo de couro. Tá ligado? E agora ele quer ovo de chocolate. Ah, mano, calma aí. Tá bugando aqui o meu... A peste. Como já fiz aqui? E o braço meio que tá cansado. Ih, tá queimando, é, Bicão? Papo! E... O que é isso? É, Bicão morreu, rapaziada. Aí, ó. Routou. Deixa eu arrumar aqui, mané. Calma, calma, calma. Calma. Calma, Biel. Nojento. Mas isso é, mano? Lá é ele. O ano todo o Biel lá com ovo de couro, tá ligado? Pra querer agora... Ah, nojento. Ovo com baião de dois dentro. Ele vai tapar. Já era. É ovo do... E ovo do... E ovo tá cacá que vai usar a noite toda... Não é assim não a música, né? É que quando eu chego eu não parar, eu dou... Não, não é assim não, né, mano? Calma. Errei um pouquinho a música, eu acho. Calma aí. Deixa eu abrir essa aqui, mano. Tá bugado o meu mouse aqui. Calma aí, calma aí. Opa, é isso. Opa, Ibi. Cuidado pra... Boa. Eita! Ah! O que ele pegou o... Pegou o Uzi? Isso é o Biel, é? Isso é o Biel, é? Caraca, mano. Não, mas como que vocês estão nas Páscoas de hoje, mano? Como que vocês estão nas Páscoas de hoje? Me falem, velho. Speak it to me, please. Speak it to me, please. É que eles nunca... Ele é lá, tem um mano... Meio que quer ir numa sala contigo. Você aceita? Mano! Pode falar que ele é mobile, que ele é ruim, que ele segura a dedo. Que é onde ele é negra. Mentira, pode? Bora, Biel, bora. Ó, falei lá, vi. Não pode fazer clave não, senão o cara não cai. Bora, Biel, bora. Só falar aí que nós vamos, mano. Tem aquela saia lá, mano. Verde que é mó boa, velho. Mas olha aquela. Só que na primeira do dia eu tô botar... Eu tô botar pés pra primeira do dia, mano. Calma. Calma. Calma, ô... Vai tapar. Tu é bom, mof. O que é isso, lá, Biel? Por que não pode? Pode não, porque meu celular tá descarregado agora. Vá, pô. E é pra ficar apanhado, viu? É pra falar e ficar apanhado. Meu Deus do céu. Pega aqui. Ó, 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 ó. Venha, venha. Nojento. Ó, lógico, ó. Ô, cara, não vai, ele é mortal, mané. Eu vou ver ele. Caraca, mané. Eu tô me assustando. Ai! Nojento. Thumb antiga, cê é louco. Essa Thumbnail aí, mano, quem não conhece, mano, é de 2005, tá ligado? Thumbnail é uma antigaça. Poucas pessoas conhecem, tá ligado? Eu não conheço, pra falar a verdade, né? Só eu botei porque eu sou mobile, tá ligado? Vou botar esse aqui pra cá, mano. E aí, melhorou. Thumbnail é antiga, rapaziada. Quem conhece, conhece. O Wi-Fi aqui tá uma merda. É Wi-Fi ou é live? Eu acho que é live, hein? Aí tem que esperar eu ir. Tem que esperar pra eu ir também. Pronto, ele tá lançando naquele almoço. Quando ele terminar, eu falo pra tu. Beleza, beleza. Ele é bom, ele é mobile, ele é mó do que é ele, macho. É a lenda? Opa, tudo bem? Tudo bom com você, Victor Araújo? Da hora, meu irmão. Cê tá bem... Ô, que é isso. Escapou no gelo. Nossa, cê tá... Nossa, ó. Gelo cansado, em pé. Sai daqui, no gelo. Quer dar a capa no meu soco, é? Vamo ver, então. Vamo socar no soco. Vamo soco, então. Tomou uma já. Pra ficar esperto. Tomou uma já. Também tomei outra. Vem, 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 vem. Ai, tomei. Não sei. É a live, certeza. Caraca, cero lá. É isso. BQ, frax frontal. Tem espaço pra você ganhar dois ovos e um joelho no meio. Um coelho no meio. Tá certo isso? Não sei. Ele é um dos piores que eu já vi. Confia. Quem dele não jizou todas as vezes. Confia. Caraca, é uma delícia. O cara vai mandar o Black pra jizou comigo. De certeza. Vai mandar o Black vim jizou comigo. Black Mobile. Venha, venha, venha. Caraca, eu tô apoiando o cara, mané? Olha isso aqui. O cara é uma lenda do boxe, mano. O Popó. Qual é, Popó? Popó. Me enxama depois. Boy, eu vou fazer o aquecimento com as meninas pira. Aqui, menina pica, menina pica. Mentira. Eu vou fazer o aquecimento aqui, mané, pra poder matar o amigo do Biel, mano. Que deve ser Mobile, falido, cansado. Segurador de dedo. Seja que nem o Biel, macho, eu ganhei. Tá ligado? Porque, meu Deus do céu, mano. Biel jogando. Gelo de pés. Porque agachado dá as costas. Já era. Me enxama, sim. Oh, my God. Me enxama. Pera, pera. Me enxamar. Me dar tiro de bait. O que é isso? Ai! Só isso? É assim que você faz? É só isso? Eu sou o Tic Tac Zeus. Caraca, Ticuteco. E aí, rapacetinha do Tic Tac? Ah! Meu Deus do céu. Vai me parar, né? Eita! Eu esqueci que ela tomava da vara. Olha, eu esqueci, mano. Não, calma aí. É que eu tô... É a primeira do dia. Deixa eu comer aqui um chocolate. Fecha. Mano, eu mexo na mesa. Aí o Ibican desconecta, mané. Isso é impossível, né, mano? É incrível isso, né, velho? Deixa eu na mesa. Aí o Ibican desconectada. Eu vou comprar o Ibican nova pra mim, mané. Se quiser o Ibican nova. Ibican full HD, 4K, 60 FPS de advertido. Toma esse cara esperto. Toma outro. Marcado. Pode ir não. Corra não. Não corra não. Não corra não. Não corra não. Min ser bom. Min jogar gelo deitado em vertigo. Primeiro do mês aí, ó. Oh, 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 oh. Alguém quer chocolate da Lacta? Eu tenho uma barra de chocolate gigantesca, mano, ó. Barra de chocolate enorme, mané. É maior que isso aqui, mano. Só... Uhum. É isso que você pensou. Duas barras de chocolate. Bora. 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 Vou pegar duas somas, mané. Porque o nazé é ruim. Eita, vou pegar só uma soma, porque o nazé é de boa. Mas é bom assim. Não sou ruim, não. Vou pegar uma. Cadê esse cansado? Dá pra apanhar e vai ficar calado, hein? Capa. Gira, galera. Morremos. Verdade. Foi... Tomou só uma pra ficar calado mesmo, hein? Dar uma passadinha aqui, né? Esqueci de algo. Feliz Páscoa. Tudo bom com você, tá? Feliz Páscoa pra você também, velho. Não, gente. Vou pra chave de fare do Hulk. Aquele que não pensei pra jogar. Já era. Já era. Já era. Já era. Oh, vocês viram o X1 do Black contra o Hulk, mané? O Hulk, o Hulk, o Black, ó. Do Hulk contra o F4-4, velho. Lembra de mim? Eu sou o terror lá no FF. Lembro sim. Eu tenho até... Eu tô adicionado ainda, se eu não me engano. Eu não apaguei você. Eu tenho certeza que eu tenho você até hoje, mano. Aqui, mané, ó. Olha, X1, mané. Dos melhores do mundo, ó. White 4-4 e Black N-4-4, ó. White 4-4-4. Mano, esse X1 aqui, mano, foi monstro, velho. Eita, sou o árabe, mané. Calma aí. Sobe. Ó, é o homem, ó. Caraca. Lá vem gravada aí, ó. É que eu tô jogando, viu? Ó, é que eu tô jogando. O que eu tô fazendo aqui na movimentação? Ah, gente, olha o som, né? Ó. A gente tem Hulk, tá ligado? Tem que respeitar, mané. Quem é Hulk? Quem é Hulk, mané? Bora. Tô maravilhosa. E você? Ai, tô maravilhosa. E você? Caraca, ganhei três alvos de Páscoa. Não ganhei nem nada. Olha a minha Páscoa aqui, ó. Lacta, duas pedaços. Depois você fica, ó. Quando você é homem, você é moleque, você ganha ovo de Páscoa por ser criança. Quando você virar moleque mais velho, você vira homem. Quando você vira homem, você compra o seu próprio ovo de Páscoa e compra o seu da sua namorada, da sua mãe, da sua irmã. Então, tipo assim, o homem, quando ele é novo, ele ganha ovo de Páscoa da mãe. Quando ele fica velho, ele dá ovo de Páscoa por todo mundo inteiro. O homem ganha ovo de Páscoa é difícil quando é mais velho. Porque o que eu não sei, eu acho a vida muito injusta. Eu não gosto não, não quero não. Era desumilde isso aí. Não é possível. O que é o aí, ó? O velho ganhou ovo de Páscoa? Só o de couro, só. O velho ganhou dois ovos de couro cabeludo. E você ganhou dois... Não, não. Não, não. Não quero não. Não quero não. É injusto isso aí. É injusto. Bora. Deu dois ovos de couro aí, ó. Não tá reclamando. Não tá reclamando. Não ajeta aí. É que eles nunca entenderam. Venha, venha, venha. Ó o Ruok. Uh, que é isso. Ó um chip ali, mané. Pegar as coisas pra pôr nas armas bosta aí, velho. O cara vem aqui, velho. Sai! Nojento. Me deixa em paz, homem. Dando bala. Me deixa em paz, velho. Olha o cara que é matar com bomba, velho. Nojento. Calma aí. Segura, 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 segura. Calma, calma, calma. Tenho medo. I'm scared. O gelo quase que não sai, mané. Calma. I'm scared. Ah, menina. Da onde você veio, Ravenna? Nossa, Ravenna. Eu vou te matar, hum. Por isso que eu não vivo mais, tá? Vai viver. Bicho bom da miséria. Não. Não, velho. O cara mobile ali, mano. Me matou. Oh, rankeada, mano. Tá pior do que a clássica. Olha a clássica. Acho que eu tô vivo. Rankeada. Não, 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 não. Não, não. Não vai ficar assim, não, velho. Eu vou voltar pra te buscar. Ele vai apanhar. Calma aí. Você vai ver. Você vai ver. Nossa Senhora. Vem. É pra ficar apoiado, viu? Caraca, né? Mas, mano, o dia de Páscoa é hoje, tá ligado, mano? Tipo assim, impossível, né, mano? O ano tá passando muito rápido, cara. Estamos em abril, basicamente, né, mano? Como assim, né, mano? A abril já é meio do ano já, velho. E o Biel não fez nada de novo, cara. Nenhum progresso. Nada, 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 nada. Tá ligado? O Biel. Ó, fica naquele cara lá, ó. Fica naquele cara lá, ó. O que é isso? Uma máquina. Uma lenda. Um monstro. Uma bicha enjaulada. Tem que respeitar. Cadê os caras, não, gente? Onde ele está? Olha aí, achei, ó. Aqui embaixo, ó. Pinei tudo. Bota a cabeça pra fora aí. Bote. Venha. Eu e você, mané. Venha. Bora, White, 4-4. Venha. Fala, tropa. Tudo bom com vocês, não é de da hora, mano? Em três meses eu passei 90 dias. É? Pera aí. Rapaz, tá certo isso. Olha o cara nojento, pegando aberto, achando que ele é quem? O Chris Bambster? O C-Bamba? O que você pensa que esse aqui é, mané? Agora eu te mato. Vai te ver. Oh, my God. Dois capos não morrem, mano. Vai tomar uma Snowhead. Cadê o cara de carro aqui, mané? Dropa, 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 dropa. Não dropou. Eita. Eu e você no cara, bora. Ih, lá ele. Eita. Black 4-4. Conta tuzinho. Comeram quantos ovos hoje? O Biel comeu dois de couro. Snow Blue. O Snow Blue não tem como, rapaz. O Snow Blue não tem como. Nem queria, irmão. Obrigado, hum. Você é uma pessoa muito gentil, viu? Obrigado, hum. Quero aqui na frente. Quero aqui na frente. Sabia que nem era o Páscoa. Ai, que isso? Tiro de dia 18. Na guerra, é? Eu tô na Ucrânia, rapaz. Cadê? Eu vi que tinha o dia 18, mané. Tô ficando doido. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Tem ninguém, não. Tô mostrando, eu acho. Voltei. Sabia nem que era Páscoa. Snow Black, que isso? Onde? Ali, ó. Capa nele. É pra ficar calado, viu? Não ia querer dar explicação aqui em grupo, não. Ó o Snow Black aqui, ó. Não. Não. Chris Pumster. O tal do Ceebump. Não gosto muito disso aí, não. Recuso a... Eu passo por The Light. Qual é, mané? Eu vou de couro, mané. Mó bom, mané. Eu vou de couro. É que eles nunca entenderam. Eu botei meu sentimento nisso. O cara tava de Hell Laser, mané. A arma do diabo ali, mané. Tinha o cara aqui também. Não tinha, mané. Não sei não. Acho que eu tô mostrando. Sabia nem que era Páscoa. Falou Judas The Pano. Oh my God. E aí, Sarita? Da hora. Como que você está? Tudo bem? Bom dia, Sarita. Bom dia. Do yous okay? Mano, tem cinco pessoas no chat. De like, eu tenho dois. Tá certo isso. Mas, rapaz, tá certo isso. Essa conta aí não tá batendo, não, velho. Como que você tá? Tudo bom? Feliz Páscoa. Pra você, um ótimo domingo. E muita bala no corpo. Vai ter que respeitar. O cara aqui na frente, não é? No gelo, será? Ou não? Acho que não, né? Só gelo, né? Olha, vamos fazer a perícia. O gelo quebrou muito rápido, né? Tipo assim, então quer dizer que tá há muito tempo aqui parado já. Então a pessoa que matou o cara deve estar dentro lá pra... Lá pra... Pra... Pra abrir mazac. Mas só que o cara tem muito loot. Então o cara matou ele de longe. Não veio lutear, aparentemente. Porque se fosse lutear o cara, não teria muito loot bom ali. Tinha loot ruim, tá ligado? Então a perícia é essa. O cara deve estar aqui nas montanhas geladas de cá, ó. Porque se estivesse perto do cara, ele teria luteado o cara. Não luteou porque... Ele tá por aqui, ó. Bien, e você? Bien agora. Feliz Páscoa, Delay. Muito ovada na sua guela. Coé, mano. Na minha época não era assim, não, velho. Não quero, não quero, não. Caraca, eu tenho família, Sarinha. Isso nas crianças, velho. Eu comprei errado pra ter comprado mais... Quatro gelos de box extra. Eu comprei a peste errada, velho. Foga hoje, Delay. Quem dera, hoje é trabalhar igual e foga amanhã, tá ligado? Nightboot, Elorita fazendo... Quexo! Ô, o cara aqui na tirolesa, mano. Caraca, mané. Fazendo o que na tirolesa, irmão? O que é isso? O pai é o rei do jogo, não tem como. Não tem como, é o rei. I'm king, man. Nightboot, Elorita fazendo uma festa aqui no chat. Coé, mané. Que isso, mané. O Pafomas de novo. Ele fez de novo. Ah, é verdade, é popa mesmo, ó. Faz o seguinte. Voltei! Que isso? Estatísticas calculadas. São Paulo pagou, mané. Novamente, Jackson está de volta. Come back. You're mad. Ha, ha. Estou tendo folga, não. Preciso ir para o trampo hoje, porque eu falei com o teu patrão. Coé, mané. Beleza, então pode ficar de folga. Mas, Jackson, muito obrigado por ter que trouxer dois reais, mané. Que isso, mané. Vou dar aqui para o seu coração, no seu comentário, ó. Obrigado, mané. Que isso, mané. Só não vai pegar o Nightboot, né? Tá ligado? É mentira, o Nightboot, ó. Não vai pegar o stream, né? Mentira, vai pegar sim. Ô, louco, não tem nem como curtir o Donate. Eu posso curtir o Donate. Chupa, Otaku, chupa. Só o ovo de couro, rapaziada. Não tem como. Caraca, Jackson, mano. Voltou a apagar o São Paulo, mané. Eu acho que... Ô, já tem jogo do Palmeiras, que eu tô ligado, tá ligado? Às seis horas da tarde. Ele apostou, mano. Já ganhou antes de começar o jogo, tá ligado? Porque ele é uma máquina. A fama se cantando. Eu tô travando na frente do pe, 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 pe... Mano, esse cara é do som freestyle, mano. Muito chave, né, mano? Dos Peppa, mano. O que é os Peppa, Sam Red? O Luiz mandou nove centavos. Vai tomar no cu, Luiz. Miserável. Isso é tudo que eu tenho. Caralho, morra, mano. Miserável. Caraca. Behçoso na peste, mano. Voltei. Caraca, miserável, mano. Nove centavos isso. Ah! X, 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 x. Oh, que é isso? 81? Como é que eu dei um na ranqueada solo? Não, não, não! Eita! Fica deitado, homem. Não levante, não, hm. Se eu levantar, eu tchabo em você. É tchabo em tu, velho. Tem cara aqui no morro. Brigadão, velho. Que é isso, mané? Palmeira! Tem cara aqui pra cima, velho, eu vi que tinha aqui pra cima Eu vi, I'm see Oh, a bicana queimou Peste, calma, calma Caraca, mané Oh, eu tenho que parar a bicana, vamos mané Que essa peste aqui tá bugando demais, mano Homem do céu, ela engasgou o fio ali, velho Que é igual não, velho O fio tá engasgando sozinho, mano Eita O que é isso? Um homem Uma máquina Uma máquina de fazer kill Ele fez de novo Oito kill, três partidas E muito senso Oh, que é isso? Oh, misera, chupa, que isso? Nove centavos, morra, menor, miserável Pix, 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 que isso, mané Não, velho, que louco, mané Vocês são muito ricos, mané Eu falei, nem vou abrir live hoje, mané, porque hoje é Páscoa, mano Tá todo mundo comendo ovo na casa do vizinho Engasgando com tudo, mané Eu falei, ah, mano, tá de boa, né, mano Deixa o cara ficar no ovo de couro deles, tá ligado? O cara não tirou doido na guarita? Eu vi Obrigado por mais dois, não, aqui, alto coração, mané Mano, o que vocês acham de eu voltar com o superchat recente, mané? O humilde O superchat de dois reais E o superchat de ricos, tá ligado? Que, mano, eu tenho saudade disso aí, mané Era uma forma especial, mané De eu fazer algo pra vocês diferente A cada donate que apareceu na live, tá ligado? Aí, mano, quem lembra? O donate de todos Todos os donates A cada que tinha, mano Tinha o bagulho novo lá Tinha lá o bagulho de agradecimento Eu acho que eu vou precisar de voltar, mané Botar nessa parte do Minecraft Que tá em branco, né Tá só a imagem do Minecraft Colocar ali uma listinha, tá ligado? Pô, fica muito chave, mané São Paulo, rapaze Não, eu sei que parece óbvio, né Mas tu é realmente São Paulino, macho? Ou tu fala do mesmo que São Paulo pagou por causa do meme só? Porque, tá ligado? Eu uso um monte de meme aí, mano Eu sou corintiano, né Eu torço pro Corinthians Mas só sei que o Cássio é goleiro de lá Só Não sei mais nada Porque eu não acompanho futebol, tá ligado? Então, tipo assim Eu sou meio que poser no futebol Vamos dizer assim, tá ligado? Mas... Ó, comprar isso aqui Comprar isso aqui também Isso aqui também Eu tenho dinheiro, mané Não tenho espaço? Eu não tenho espaço, é? Eu tenho 500 balas de R Mas não tenho espaço? É, por isso que não tenho espaço, eu acho, né Não, eu comprei tudo aqui, mané O que a Stephanie faz, véi? Qual é o melhor? Vou pegar o Homer, véi Homer do Simpsons, né, mano? O Luiz mandou nove centavos Vai tomar no cu, véi Isso é tudo que eu tenho Caralho, morra, menor Miserável, mano É muito bom Morra, menor 9 centavos Mor número, amém Número, mistrez, Ravel PIX, 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 PIX Ó, o PIXO Ó, 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 ó Boiado é de cadar o Jackson Na ranqueada É, casual, né? Modo clássico Que tem mais cara no modo clássico Do que no modo ranqueado Então eu vou jogar com o do clássico E é pra ficar calado, viu? Hum, hum Corra não Corinthians Mano É o que eu sei, tá ligado? Valeu de novo pelos seus nove centavos O Jackson, muito obrigado, mano Que isso, cara O bicho é rico demais, mané Nove centavos, mané É porque eu tá ruim com o PC novo De verdade É porque eu tá ruim com o PC novo, mané É porque eu tá ruim com o PC novo, mané É porque eu tá ruim com o PC novo, mané É porque eu tá ruim com o PC, é ruim, tá ligado? Qual é o seu nome? É o Rony Na pica, na pica, na pica Obrigadão, mané Ficar usando a câmera da ré do carro da webcam Já era Câmera de ré, mané O que é isso? Mal sabendo que tem uma tora maior do que a dele aqui nas minhas casas Caraca, mané Nove centavos, mané Miserável Obrigadão de verdade, né? Que isso é uma máquina, mané Tem nojo? Não tem não, né? Mas é família, né? Comprar uma placa de vídeo, dá, Miserão Comprei, Miserão Foi doce Até duas pra você Se quiser sim, meu Se quiser sim, mano Nossa senhora Olha aqui, ó O que é isso? Calma aí Nossa senhora Tá chovendo, corno Olha isso aqui, velho Mano Clássico tá muito melhor que o ranqueado, mané Olha isso aqui, velho Oh, my God No way Nossa senhora O que é isso? Dez kill é o mínimo que eu vou fazer aqui, mano É o mínimo Dez kill é o mínimo que eu faço aqui, mané Dez kill é o mínimo É o mínimo Só não aceito menos do que isso Não aceito menos do que isso Não aceito Caraca Lizinho Me dê Me dê Me dê Vai, bora, bora Ah, que se mãe Tô com as minas na pira Na pica, na pica O que é isso? Venha, venha Eu vou lhe pegar Se eu não farei nada, viu? Trogon Nem queria, mané É o rubuante da Trogon aqui, mané Tá de hack? O que é isso? Tiradeira? Não Oba, Liz Man, quem dos caras? Caiu no chão? Vejo só um Ó, aqui, ó Ai, bola acabou Meu Deus do céu Nossa, mortaram o cara que eu ia matar, mano Ai, meu Deus O que é isso? É um walker Ai, mano Ai Caraca, que susto, mané Botaram forte em mim, mané Vamo ali pro próximo que aparecer Não, eu matei o próximo que aparecer Vou ali pro outro que apareceu Depois do próximo Tade, hack O que é isso? Caraca, mané Muito cara, man O personagem é Esquete através do gelo É Delay Hair O nome dele É porque ele é pilão Aí eu ganho o próprio personagem pra mim Tá ligado? O próprio personagem Acho que eu ganhei, mano É o meu nome, tá ligado? Ó o cara aqui, véi Mano, você vai matar não, véi Você não vai ter coragem Não use Vem Sobe Duvido Duvido Eu vou, você ainda subir ou desço Eita Peste, macho É muito cara que tem aqui Ah, ah Ah, matou um cara só E ainda foi eu Iris Mano Olha aqui que eu consegui chegar, mané Vocês não vão acreditar, mané O que eu cheguei, mané Ó isso aqui, mané Ó Ó, ó Olha que você é meu amigo Rony Pera, como que ele me achou? Como que o Rony me achou, mané? Sai daqui Olha ele me Ai, gasguei até Ele me stalkeou Me achou o cara lá, mano Que eu tava dando bater não pra ele Nojento Olha Waypoint Eu tenho 8.147 de fama, tá ligado? E o que vocês têm a ver com isso? Nada Mas, ó Ó, ó Cadê o Deixa eu plantar mestre aqui Vem aqui, ó Waypoint Glorilator O pai é 89 no top São Paulo de fama Vocês conhecem alguém que é mais? Não conhece, boy E com a taxa de capa Em 70%, mano 70, pra falar a verdade Ó, ó, ó Delay Hair é os botecos aí Pelo mapa na ranqueada Caraca, mané Tem uma família, velho Qual é, velho? Velho que é 20x1 depois Ah, nojento Olha aí, ó Ó Delay Hair aqui, ó Pode olhar no seu jogo aí, mané Pode olhar O pai tá aqui, ó O que é isso? Cadê o modo clássico, mané? O único modo que é bom pra jogar É o modo clássico, cara Porque ele tem 50 players, mano Só por isso, tá ligado? Se quiser, sim, mano O que é isso aqui? Mandando mensagem pra mim Sai daqui, Google Wi-Fi da rua da bexiga Ok, é E depois de pegar o teu nick Edicionar, boy Tem pras pessoas com o mesmo nome Delay Hair? Não tem, mané Meu nick É Delay Hair, man Só isso, tá ligado? Delay Hair Underline Hair, man Só isso Mas é... Caraca, mano É que eu sou muito famoso, tá ligado? Mas, Jackson, obrigado, mané O São Paulo tá pagando muito, velho E não vi essa pergunta Você me perguntou? Você não respondeu se você realmente é São Paulista Como que fala? Ó, você é corintiano, palmeiras E o Bielquerito Sombra, mano No squad de mil Ó, tem muito cara aqui, eu acho Certeza, mano Credo? Só isso? É só isso São Paulino Caraca, é verdade, né? São Paulino que chama, velho Você é São Paulista Você é São Paulista, Jackson, ou não? São Paulista é muito bom É que eles nunca entenderam Nossa Senhora Não, não quero uma arma, mané Qualquer arma Essa aqui presta Venha O que é isso? Só capa Não tem como Sai do cover, nojento Tá só pegando cover aí Vou dar peito mesmo Não tô nem parada, não Você foi vir e reclamar É a explicação em grupo Vai dar a explicação em grupo o quê, homem? Você morreu Pra ficar calado, viu? Não queria dar a explicação em grupo aqui, não, mané Caraca, é São Paulino que chama, né, mano? Caraca Nunca que eu ia pensar nisso, mano Não é nem meme, tá ligado? Dora Drogão Tá, tem cara aqui ainda Tem lá embaixo, ó Caraca, mano Essa arma tá ruim, mané Pra dar a capa, mano Já tomou a capa de AC8 Você não morreu com o tiro só? Se fosse o cara pirante Ele é matado Certeza Ô, ele voltou Me matou esse cara, mano Você veio me buscar, ô Chris Bumpster Cibambo Você vai pagar, mané Vai pagar, Chris Bumpster Nojento Cara, noj... Cabar ruim da... Nossa Senhora Aí, eu boto no paraquedas Já pensou? Eu vou ficar... Não vou entender legal não, viu? Se matar no paraquedas Não vou entender legal não, viu? Ó, ó Cara ali, você viu? Calma Concentra Concentra Boa, tô armado Eu queria uma arma Achei Agora eu vou pra guerra O cara aqui na frente Calma, calma Concentra Se concentra Se concentra Ruxa Ruxa, velho Yeah, baby Tomeiro Oita, gente Magi 7 Nojento E nozou o negócio de salvar Quando ele quer ir no chão Canhoto Mobile, velho Pô, é, mané Mano Ei, boy Quer ir no Discord, não? Não Eu não quero, não Eu não quero, não O cara que jogou o Discord com ele Jogaram mais um can Um can não Um can não Um can não Um can não Bora DF Não, é Discord Não é DF O que é isso? É que eles nunca entenderam Eu botei você aqui Pronto Aí dentro Ó, ó, ó Dormindo Levante, homem Ó o cara aqui Tá pedindo a passar a macho Esse cara aqui, ó Luffy Já morreu Parece eu É que eles nunca entenderam Eu botei meu penão Eita Ai, porque até amarga Só de ficar sacado Nojento Ei, Biel, bom dia, macho Boa noite Boa noite Caraca, ó, que é isso Vem de zumbi, ó Troca no Nojento Pra que seu pé? Só pra dever se você ganha Nojento Só ovo de couro O Bel tá aí Tô nada Tá, velho Tô não Tá, não quero Tá um fio da porra Tá mesmo? Ó, aqui tá mó sol Tá nada, Zona Não, não, tá frio agora O ovo tá duro Já é louco Ok, é Vamos derreter os ovos dos pessoal Se derreter é perjuízo É foda Ai, meu Deus do céu O que tá armado? Eita Mano Ó, libera, né Não sei quem eu atiro, mané É muito cara comigo, man Rapaz, o policial estázinho Já tinha decidido já Caramba, eu só sumi aqui, mané Eu pulei no cara Minha roupa Meu moleque sumiu Eu pulei, mané Puk, tuque Cê é, mano? Você spawnou, tênis? Você viu? Nossa, você não viu Eu despawnaria, mano? Eu pulei no cara, desespawnei Ele me mandou pro Lindo Desentregou, cara Desentregou Oxi, eu entreguei Não, eu desentreguei Eu peguei de volta O que é isso? Desentregou Como que? Fala essa palavra Só fala nem existe Ó o cara aqui, ó Ó o cabo aqui Morre na G18, quer ver, ó Pode ver o que eu fui abrir Ó, vai ser só 3 capas, ó Mentira, morreu já Não, ele vai apanhar Eu vou ficar calado, ó Vai nada Vai, ele vai Aí, ó Derruvei um Falou nada Oxi Mentira Desentregou o TEC Desentregou o TEC Só derrubei, meu Sete balas, meu Sete balas Confia? Não, não riu Puta que par... Puxou o T40 No Bairro Vem na... Ó, ó, ó Tá calado O N8, acho Se tivesse uma arma melhor Teria boludo igual O que é isso? Calado Todo mundo que eu mato Quer ser meu amigo, mano Ai É pra apanhar É pra apanhar Ficar o que? Apanhado Bibo 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 Galera, manda superchat Porque não... O que? Galera, manda superchat Porque não... O que? Porque o PC é ruim Pra quem tá assistindo Que? Eu não entendi Não consigo ler Oxe Ah, que é isso Cadê o line? Fica o line aí ou nojento? Calma, miséria Tô confiando o hack aqui, mano Oxe, todos os dias Esse hack nem empresta Nem funciona Esse hack aí Né? O hack vai de... Jogar com 30 dedos? Na puta Na pica, na pica, né? Lá, ele Nojento Não Não quer não Ai, tá offline lá, mano O que aí? Tava online, ficou offline Eu não quero mais Cala a puta Nem chama, né? Entre, macho Que nem é seu nome? É o Dancizinho, né? Dan... Dan na bunda Mentira Danx Eu não sei como que é o nome Eu como é... O que é? O que é pra falar, Biel? O que é pra falar? Oi? O que é pra falar, Biel? Não sei O que é pra falar? Caralho Vazou Cadê a boca, viu? Fica aí, velho É um mano que... 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 Manda ele vir Ele mais três É... Você vem junto? Falou pra... Vai botar teu coco na cabeça Vai bizar em cima Doutor É... Vem, eu vou fazer igual no Nordeste O cara lá, o... O Napoleão vai na parte Oxi, oxi Eu já vi Vai ser o... Caraca Vai ser só o... O Holyfield Já é Não sei quem é o Holyfield É você que é o lutador de boxe, né? Lutador antigão Quase Caralho É que eles nunca entenderam... Ó, Biel, ó Ó pra você Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Tá vivo, miséria Tô não Não quero Não quero Não quero Tô não Tá um fio da porra O que é isso? Pô, já passou pouco o canal, macho Mais dez pessoas Mas tem três likes, mano Tá, conta essa aí, viu? Tá, conta essa aí, viu? O que acontece aí, viu? Tão passando só... Na live e olhando, velho E olhando Tão coreano Não quero Tão coreano Casual, squad Vem junto, Mobile É o único lugar que tem 50 players Que eu quero matar 25 caras O único lugar que tem players aqui Não sei o que é O que é que é que é Não se quer Puxi É não, Biel 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 Não é não, Biel É não, Biel Tô tomando café agora Ô, Biel Boa miséria Cadê meus pontos? Que ponto, Biel É que ele tá parecendo Tem que apertar o botão aí, velho Biel, o que é que eu vou falar, Biel O que é que eu vou falar? Não sei O que é que eu vou falar? Isso aqui é a squad Oi, Biel Sabe por que os Organic Mobile Pegou 50 pessoas? É casual Não é não Por que você pegou Desgaste o dinheiro, rapaz? Ai, ô, nossa senhora Biel Quem morrer primeiro, macho Vai achar ovo de couro, macho Vai, vai 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 achar ovo de couro, mané Não morre, macho Não quer não Tu é Tu quer não? Tu é Só se matar Ó, pode tá bom Pode sair correndo? Pode É que eu vou falar, Biel Tem que não Oxi Desculpa, corri já, pai Não, gente Me deu isso comigo, Biel Tô sem arma Tem quatro comigo aqui Deu bem dois Ah, o que é isso? Eu não tenho arma, mano Tem outro comigo, outro comigo Que foda Teu medo Ó suas costas, suas costas Ah Teste Aí Aí Eu vi três caras, tá ligado? Só pra poder o cara fugir Ai, aqui não Ai, mano Vai, ele Silêncio O cara caiu no molde Ah, ele tá aqui, ó Nossa, velho Vamos te engolir, mano Acho que tem um bote Ele não tá aqui, não Tá aqui Ele não tá aqui, não Modo clássico, cara fugindo Ele tá ali, ó Ele tá ali O cara nojento Derrubei lá Mano, eu tava na Ucrânia ali Eu tava na Ucrânia ali Fugindo É, mano Bom baile Tô não Tá um frio da porra Nojento Ai, caralho Zero, mano Tá muito melhor jogar no clássico do que ranqueado, mano Tá caindo quantas pessoas? Quando vem mil, clock tower, mano Cai 50 negos lá, macho Você derruba cinco Vai pro sexto Agora você vai morrer Todo mundo lá agora Ele tá aqui, ó Morreu pra moer É clássica, né? Morreu pra lorena É não Que clássica, doido Tô assistindo o biel Tem um cara me assistindo aqui, mano Aí, aí É, amor Vai daqui É o Sombra Assiste Sombra, dá dislike pra ele Dá dislike Puxar uma dele Ah, quentei Ah, tem isso Ah, mano Dá até coceira aqui, mano Dá mó frio aqui, velho Vai logo pra mim, macho Tem ninguém lá, não Não, gente Não quero não Vai, mano O primeiro cara que ele vai morrer, macho Primeiro o cara mobile Não vou nada Eu morri pra Lorena Sai morrer pra Bia Ia pra ficar calado, viu? Caraca Já denuncia ele Denuncia ele, boa Puxa, macho Que guniano Ah, mano Eu venho o WhatsApp, mano Ó, graças, corta aí, meu Direito, meu Direito, direito, direito E foda, deixa ele lá Não aguentei nada Caraca, mano Olha, acabou a trocação aí Só ficou o único pro Ele tá aí, ó Matou 12 Eita, tia Ele tá descansando Tamo aí, ó Aí, ó Aí Oxe, matou Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Morreu pra squad mobile Nojento Ó, matei 2 e 4 100 de dano, cara Deus, só E matou ninguém Nojento Que o Budelay jogando no chão Vem a sombra Quem mais vai jogar com a gente, mano? Quem vai jogar? Ó, se eu botar aqui Não quero Não quero Cadê o outro Dan, dan, dan Caraca, já denunciei ele Boa, fez certo É o Dan Não, já denunciei ele O cara era amigo de infância Mas tá com raiva Vou denunciar ele De hack, cheat Com o jeito impróprio E já fica a velha fina Cadê? Tom, não Ah, então Tomei no seu banho aí, machu Eu vou jogar com um Um cannon Caraca, mané Mostrei o jogo aqui, Bel Oxi Mano, era isso, mano Quando eu tinha arrancada, mano O suco da pele era tão bom, velho Caraca Era tão bom, mané Mete bala Te amo Te amo O que é isso? Foda, tem um, Bel E dois, Bel E três O cara que quer te comer um X1 aí Falou que terminou de jantar agora Ó, almoçar agora, velho Vai jantar eu? Venha É Ele é bom, não Na sinceridade mesmo Ele é bom, ele é bom Eu quero apanhar bem, mais Eu já ganhei dele, confio Ganhei dele pra caralho Eu mesmo esse cara Dá o Black pra vir pra cá, velho 10 conto eu jogo contigo Paga o 15 pra você vir agora Eu quero ver, eu quero ver um Um Campeonato X1, velho Entre todo mundo da... Fala quem é o melhor da live? Eu tô treinando, velho Eu tô tentando treinar, mano Vou botar um mano meu pra jogar aí Põe, põe Vai você, põe esse mano Põe o Zonhead Põe o Biel Põe eu Põe Sombra Eu já quero dar partida, tá ligado? Eu nem vou jogar Eu já quero ir logo É, eu já quero ir logo Eu faço o que? Eu põe o celular Eu jogo pelo PC E põe o celular pra ter lá na live Aí eu telo pelo meu celular as pessoas E eu jogo pelo PC pra poder me participar, mano Se eu perder, eu... O que é isso? Dormindo aqui Um squad aí, um squad aí, mano Pegue, pegue 32 Mentira Aí, aí, meu Deu de... Aí, ó Não, velho Já tá me... Hum, tá cogido Ah, mano, derrubei dois caras Já tá aqui pilotando o avião O que é isso? Vai jogar o avião na montanha, mano Ó o finalizaram aqui o meu Fui eu Boa Ficou, meu Não vi esse cara, mano Eu derrubei dois caras ali, mano Mas eu não vi o terceiro Confio, hein Tragão Alguém 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 Ah Tapeste Calado Capa Calado Você tomou, foi capa Uai Tomatou o cara, chama Uai Caraca, dois squad, não peguei nem uma kill, mano Que ó... Morreu pra bolsa Porque tem número aleatório no nick Você viu, mano Eu derrubei dois, em compensação Eu não quero, não O que tem já? Eu não vou salvar, não O que tem já? O que tem já? O que tem já? Eu não quero salvar Eu não posso Se vier me salvar, eu quito no paraquedas Não quero, não Ai, mano Que ódio, cara Oxi Que raiva, mano O que é isso? Vai ficar apanhado Vai ficar apanhado Se me salvar, eu vou quitar, hein Só tô avisando Oxi, já era Mano, se esse cara morrer, mano Eu vou salvar Se eu for botar a gente pra salvar Eu mandei emote antes Fica calado Que lente, que lente Mano, se o Biel morrer, mano Eu vou mandar emote Não vou salvar ele, mano Ele vai apanhado o cara O que tem aí? O que tem aí? O cara aqui Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí Aí, ó Aí, ó Caraca, mano Cara, nojento A boca até azeda Só de falar Biel, mano Biel Aí, ó Oxi A boca ricochita Eu puxei É bala É bala Ah, que é isso Caraca, mano Os caras salvando, mano Os caras salvando, mano Falando aí, mano Não era com nada Olha a boca Oxi Isso é apanhado Eu quero não Eu quero não Eu quero não Eu quero não Tô, tá ligado Eu vou matar você não Tá vivo ainda Tá de boa Tá suave Calma aí, calma aí Eu já volto Já volto Ê, vamos matar Vamos matar Por mim, ó Por mim Caraca, mano 4x Não É de dot Cadê o cara a sombra? Mete bala nele e sombra O que é isso? Onde ele tá? No gelo? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá ligado aí, mané? Derrubiu o cara Da o gelo lá O que é isso? Pra ficar calado Vai ficar calado É pra ficar calado Aí, Biel Já acabou a tocação aqui Mas matamos 5 Na pica Na pica O que é isso? Venha, venha, dele Venha, venha Trogon? Nem queria Trogon Nem queria É, a boa O homem tá na cal? A máquina Morri Morreu Alô Opa Bom dia, mano Tudo bom? Bom dia Bom dia, pai Ó o frio aqui, mano Caraca, mano O Biel Mobile, mano Os caras aqui, Biel Seis caras, mano Não trocou nada, velho Eu acordei aqui Constante de vida, velho Quase morto Tá respirando Puro aparelho Puro aparelho Qual? Trogon? É O cara anda de carro, mano Mó paz aí, ó Vou deixar o que anda de carro, Biel Ficar de na minha frente Oxe, deixa ele aí Dei nele cinco carros Só que eu encontrou um Tá aqui na parte de madeira Bom Aí, tá bom Bom Carro foi nele Eita Matei Cara de Sônia, velho Tem cara cemitério, velho Oxe, né comigo Cudeu Tô com a gente Cemitério Tem não Não tem não Tem não Não tem não Tô não Não tem não Cadê? Bora, bora Olha o carro, monstro Olha o cara voando de paraquedas aí, ó Voando de chupetinha, mano Tá indo no ativo interno Aqui na frente, ó Aqui comigo, na frente Mais fronte, mais fronte Aqui é isso Tá dentro da casinha aqui, mano Agachado Tá descansando Eu tô com a gente 36 aqui, mano O que é isso? Só a capa Oxe Só o mobile Tá comigo aqui Comigo, comigo, comigo Comigo na minha frente Acabou de subir pra cima da casa Tá em cima da casa Em cima da casa Aham Eita, eita A capa deu o carro todo aqui, ó Vai ficar calado, hein Calma, vou salvar, macho Vou te salvar Respira, respira Calma, calma Deita aí Gula ele, Biel Gula ele Miel, homem Não morre, Biel Não morre, Biel Caiu com a arma já, hein Confio, é seu Tô não, véi Não quer não Onde ele tá? Tá aí contigo aí, véi Eu desci não Ele tá ali embaixo Na casa Eu pulei aqui em cima Ele ficou ali Tá salvando Tá embaixo nós aqui, véi Olha ele Na frente Eita Tá aqui, ó Tá aqui, ó Pegando na porrada dele, véi Ele não bota a cabeça pra fora Ele tocou o drone, meu Ah, bomba do drone, meu Eita Bomba da peste Quer ver a cabeça do cara, né É não, véi Negócio errado é isso? Que negócio errado é esse aí, véi? Quer não, véi? Olha o cara aqui embaixo Mas tá aqui, aqui, ê Morreu Morreu Eita chefona boa da porra Ô, maga Vai pra calada aí, viu? Silêncio Silêncio Morreu pra boot, muito bom Morreu pra boot Tá contigo, véi, tá contigo Tá aí, mano Deu passo aí, véi Mas não é eu não, véi É que eu tô dormindo Tô não Tô não Tem um homem aqui, mano Não quer não Tá em cima da casa, em cima da casa No topo Bora, bora, bora Tá com minha arma, safado Devoa minha arma De 36, cara Devoa Padeci um homem Não não Associação Chefô de novo 25 mil danos É o chefão é chefona Eita A porra Eita os dois ainda Ainda manda emoji Ainda manda emoji É pra ficar calado, viu? Saiu o caras moço Cadê ele? Não quero não Calma, homem É Puxa Fica aí Olha que nojento Bicho ceboso, véi Ceboso Vem, vem, vem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha. E é pra ficar calado. Muito bom. Confirmação com barulho. Só o villager. Ai, mano. Só só botei cara com a sombra lá. Perguntei nada. É ele que morra lá. Tem portal, mano. Olha lá. Caraca, cima da casa ele. Dá algum squad atrás dele, mano. Coitado. Pipoca é o meu carro, não. Pipoca sim. Eu deixei? Tem capa nele. Mano, depois você sai do carro, mané. Eu fico com a sensória quebrada, mano. Não consigo entender, mano. Toda vez isso. Capa pra um cara marcado. Eu vou pegar esse caçom aqui pro meu carro. Rubem um. Eita. Vai salvar, não. Não deixei. Eu não deixei salvar. Eu não deixei salvar. Goa, hein. Goleiro. Esse portal aqui vai pra onde, mano? Tudo perto da casa. Olha, mano. Muito melhor do que modo ranqueado esse aqui, mano. Muito melhor. Tem trocação o tempo todo, velho. Deixa eu voltar pro barulho acumulador, velho. O cara virou loot ali, mano. Olha lá, salvamos lá atrás, salvamos lá atrás. Eu vi o bug nascendo. Pega ele, velho. Que isso, velho. Calado, velho. Aqui, velho. Aqui, velho. Ele já tá voando aqui, ó. Ó, ó, ó. Vai na ponte, vai na ponte, vai na ponte. Bora, bora, bora. Boa, bora, bora, bora. Boa, bora, 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 gilho. Pega o cara, velho. Tá na ponte. Deixa eu esperar pra um drop aqui em cima. Pega o cara aqui. Tá na ponte aqui, velho. Cadê ele? Eu vi ele voando. Eu tenho certeza que eu vi, mano. Se tivesse perto da ponte, eu ia mendigo, velho. Aqui, aqui, nossa senhora. Dois guarda trocando aqui, velho. Ó o tanto de Gedo. Nossa, tá tendo uma guerra na Ucrânia aqui, velho. Olha, olha. Tanto de cara, meu Deus do céu. Eita. Quer ver cara aqui em cima nesse drop aqui? Ô drop espotada, porra. Ligo bem dois. Meu drop tá lotado de cara ali, velho. Aonde, mancha? Drop em SW. Ligo bem três. Eita. Não, em sete e cinco. Eita, guerra do cara essa aqui. Uma guerra, uma guerra. Derrubei três caras do squad, mano. Caraca, não peguei nenhuma kill. Derrubei três, mané. Tô roxando. Olha o cara no final do mapa, olha lá. Caraca, três caras, mané. Peguei nenhuma kill. Tô na guerra, velho. Tô na Ucrânia. Pra você, Biel. Derrubei, Biel. Eu acho que derrubei. Derrubei um. Vetei outro. Boa. Vetei outro. Vetei outro. Caraca, derrubei uns dez caras aqui, mané. E kill zero. Nossa senhora. Tô na Ucrânia. Mano, o Madagascar tá muito caralho aqui. Vimazaki tá lotado, velho. Não, tem mais aqui, macho. Tem uma nota para transformar ali também. Tem nada. Mentira. Tá pagando muito? Tá pagando muito, velho. O que é isso? Acabou até a bala da fama, macho. Pra você ver como tava... Eu gosto aqui da aplicação. O que é isso? O que é isso? Cara... Clock. Sentido clock. Eu não quero não. Muito cara, velho. Dei caparinho lá, mas o cara se... Tá com muita vida. O que é isso? O que é isso? Como é que no pé dá tenta de dano? No carro dá tenta de dano. Não tem um jeito. Oxi. A máquina. Cabeça de pedra. Deitei um. Boa. Deitei não. Eu fui pro caralho já. O que é isso? Nossa senhora. Um squad. Um squad no sentido clock. Ah, eu nem queria um squad agora. Calma aí. Deixa eu pegar aqui uma cover aqui, mané. Que eu vou dar bala. Eu vou meter bala. Te amo. Caraca comigo. Caraca nele. Derrubei um. Caraca, mano. Salvando, salvando, salvando. Derrubei dois. Caraca. É muito cara, mano. Uma guerra, vei. Estou na Ucrânia, homem. Olha, mano. Nossa senhora, velho. Se fosse... Oxi, só tem... Só tem mais uns viu aí, velho. Aqui não morreu. Morreu, morreu, morreu. Sete cinco. Pega. Miado. Capa nele. Corante, serve de capa. Corante, serve de capa. Derrubei. É o chefão. Pode matar um anjo dele, cara. É o mesmo squad nós pegou no começo. Tá no gás, no gás. Barracão, baracão. Capa nele. Tá no gelo. Deserrubei ele. Já era. Papo. É uma precisa e mira cantante. Tá dançando, né? Puxei. Ah, sorri de novo. O que é isso? Ah, o cara é comigo. Derrubei. Eita. Vinte e nove balas. Esca a guerra do carai, mano. Eu não consigo parar de... Olha a cara lá embaixo. Aqui, ó, aqui, ó. Caras de madeira. Ele não é nem doido de botar a cara ali. Ele não é nem doido de botar a cara ali. Ele não é doido não. Correu pra casa da verde. Boa, boa. Meu Deus do céu, mano. Ó a cara da madeira! Café de madeira gruda. Eita. Porque eu tenho um bala. Outra casa verde que dá. Tem mais quanto vivo? Tem mais três, né? Tem mais cor, menino. Usa a embolta da porra. Comigo, comigo. Vem em frente. Vem capa nele. Acabou, acabou a bala. Ah, meu Deus. Tô pensando na droga mesmo. Venha. Capa. Deitei. Tem canada na barra. Barra com barra com barra com. Joga o cheiro. Vai pela bala. Barra com. Cadê ele? Tô vendo. Só vou cair lá, velho. Vou cair lá, velho. Só vai, Sombra. Você tem dinheiro? Tenho três contas só. Vou cair lá. Vou pegar ele na porrada agora. Vou cobrar. Ah, mano. Eu tô cover. Eu morri pro cara, mas eu tomei só coco. Tá meio rushando. Vai. É isso. Vou cair já salvando então, velho. Tá aqui em cima do meu corpo. Aqui, ó. Salvando o que eu derrubei. Salvando o que eu derrubei aqui, velho. Caraca. Mbiel. Ah, mano. Vou rir, cara. Nojento. Finalizou. É isso aí, Mbiel. É isso aí, Mbiel. Ok, é isso. Do nada. Boa. Contou o capo. Valeu, Sombra. Nois. É isso. Tô na Ucrânia, velho. Tem minhada aqui. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro comigo. Pode vir. Dá um tiro, velho. Calma, calma. Tô voando. Caraca, mano. É um juta de um. Não rilou, não. Rilou, não. 2x2. 2x1. Pode ir, tá? Meio da, meio da. Meio da. Eeeeeeeda. Vá, pô. Nem é modo clássico. Nem é modo clássico. Nem é modo clássico. É, perião. Nem é... Não, não. É melhor que é ranqueada, mano. É que era até embora. Cadê, velho? É pra chamar um amigo meu aí, velho. É, quita aí, então. Quita aí, quita aí. É só perder honra? Ah, foda-se. Não é cheiro? Dá nada. Deixa eu ver se eu perdi honra, velho. Já chegou o correu aqui, ó. Salve, irmão chinês. Menos um? Nossa, tá sua. Eu perdi também menos dois. Olha, mano. E o jogo ainda prisou. Já acabou a live? Já acabou, rapaz. Já acabou, mano. Acabou, mano. Tá gravado aí. É gravado essa live aí, mano. Nunca teve live. Caraca, mano. Entra no squad aí. E zera. Ah, mas o jogo derreteu ali. Não deu de novo. Derreteu. É, mano. Caraca, muito cara, mané. A trocação foi sincera, mano. Cadê? Eu queria jogar o X1 lá quando? Sim. Boa agora? É o tempo que eu tenho, macho. Eu vou sair as quatro, né? Pronto, vai o X1 aí. Depois nós jogamos a raqueada. Fui buscar dois cachos de banana ali no terreno. Já era. Ah, mano. Vou criar a sala aqui. Vai criar a sala lá mesmo? Que não. Aquela lá é boa, macho. Aquela é chave. Ah, o jogo ficou duro de novo. Já vai nela, então. Oxe. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver de novo o jogo. Tá cansado. O jogo vai pedra do caralho. Derretendo, velho. Olha, eu vou no ver pra ter um coitão por enquanto, velho. Continua, velho. Poxa. Já era. Poxa. Calma aí. Dois tempos. Poxa. Poxa, que cara, velho. Vou colocar a senha aqui já era. Entra a sala aí daí. Chama aí. Vou colocar a tela aqui. Entrei, Sombra. Esse zoom aqui vai ser excelente, viu? Vai até lá, Sombra. Entra pra tela, Sombra. Entra pra tela, Sombra. Aí foi. Vai ser maravilhoso esse zoom aqui, velho. Tem que ficar mexendo aqui, senão... Cracha. Tá, porra. Tá sim, filho. O hackzão lá tá me travando. Oxê. Pô, doido. Eu sou o hack contra o cara, não, velho. Desativa aí. É que hack. Desativa o hack contra o cara, velho. Vai ver aqui que vai dar. Só o peito, pai. Só o peito. O cara vai desconferecer o hack seu aí, mano. Tô falando. Tá tudo gravado, tudo clipado. Cadê? O cara me chamando. O cara é nojento, velho. Credo. Chamei não, doido. Não tô não. Não tô não, velho. Vai lá. O Biel falou que o cara tava um tiro. Que o Rambão no cara... Eu dei Rambão no cara. O cara não morreu, mas 30 tiros. Que é isso, Biel? Isso tá um tiro, hein? Mentira, Luiz. É. Ó, e é o Webit ainda, macho. Caraca, mano. Eu conheço o Webit, hein? PC2 Tempo, que os caras ligados aparecem Hello World. Tá mentindo, Luiz, pro cara. Tá mentindo pro cara. A cara tá... Mentindo de AW, 3 capas no coco. Pô, não, doido. Tá um frio da porra, velho. Tá, não. Sacanão, velho. O cara mentindo, velho. Você viu, mulher? Nojento. Ô, mano, eu vou apanhar, não tenho certeza, mano. Vai bater forte. Liga o mouse aí, velho. Liga o mouse aí. Eu sou ruim, pô. Você não viu eu jogando, sabe? O que quer ser ruim? Vou te mostrar. Não, eu sou mais ruim que tu ainda. Não é, velho. Sai, velho. Liga o mouse aí, velho. Eu jogo no Moto G, é muito play. Já é? É o puro. É o play ainda. Ô, my God. Cadê? Quer, tipo, algum round do só desert, alguma coisa do tipo? Ou quer saco igual? Como que sabe? Vou pegar desert nesse aqui. Você que serve só de desert? Então, vambora, então. Nossa! Você que serve só de desert. Me batendo já. Não. Nossa, eu quintei. Não. É, não. Já bateu. Já matei a madeira na cara e falou pra ficar quieto. Madeira. Logo cedo, mano. Live gravada. Resultado. 7 a 0 pro Delay. Que isso? Quem dera. 6 a 0 pro parceiro aí. Pro Habit. Ele joga no Moto C. Ele joga no Moto C1. Ele joga no Moto C1. Pro. Pro não. Play. Pro, my God. Pro é o pro play, tá ligado? Pro é o pro play, tá ligado? Isso mesmo. C4 aí, a bomba. Eu perdi, mano. É o pro P do PC fraco, né? A bomba do CS, vai daí. C4. Bota o C4. Bota o C4. Bota o C4? Já era. Explodindo. Só a capra. Bota em como, ó. Meu Deus do céu. Uma máquina do Coco. Eeeeee, que é isso? Engasguei aqui na parede! Tá jogando todos os números, depois não vou dar a bomba. A bomba do cara da hora, mano. Pô, ali está a play. É nada, freestyle. Ei! Ei! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ô, viado. Meu motor se reiniciou com esse capo aqui, viu? É o puro. É o puro. Boa aqui. Hello, moto. Tá ligado? Ah, droga. Botaram o foio, meu irmão. Caralho. Tá só a tela preta, velho. Só a tela preta. Hello, muto. Hello, muto. Chegou a estourar a minha casa aqui. Chegou a explodir. Meu quarto não foi embora. O que é isso, velho? Cara, pegando fogo baixo aqui. Desliga esse celular aí, viado. Ó a fumaça aí, viado. Eita. Desliga esse celular aí, viado. Fazer um calor aqui já. Não, não, não. Retorno nuclear, é? Só a capa de 12. Não tem como. Eita, best! Eita, boa! Nossa senhora! Uá, viado. Eu tinha pegado 12, viado. O que é isso? 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 Caraca! Deixou manca ali. Sai, wei. Meu botoxe agora já... Já... É... Não tem uma hora da manhã. Eu tinha comprado a 12, meu wei, véi. Sacanagem, véi. Não quero não. A 12 não quer não. Boa, véi. Tem que terminar X1 logo, véi. Tá esquentando o... Cão fixo aqui já. Tá ardendo aqui já, menino. Lá, ele. Lá, ele. Lá, ele. Não quero não, não quero não. Caraca! A cidade já tá quase explodindo já. Já tá com. Meia Bahia tá pegando fogo já. Mais do que já de costume. Pô, essa sala aqui é muito boa, mané. Parece realmente contra o squad, mané. A famosa aqui tava jogando com duas pessoas só. Eu pensei 4, mané. Isso é da hora. 4x4 aqui. Os caras devem fazer esse mais... Mais tarde, pra ter certeza. Pede a bala da 12. Pede a bala da 12. Aaaaah! Tô na Ucrânia! A bala acabou! Tá 12 sem bala, mano. Tô com perigo. Perigo, mano. Opa, 12 sem bala. Eita, perdi o cara. Eu tô na Ucrânia! Deixou uma máquina, velho. Um homem. Uma besta. Um bicho. Eu vou botar só na cara. Vou só botar na cara. Fleck contra tuzinho. Nem clicou, tuzinho. Tem trocou. Ô, misdã. Tá acertando capa nenhuma aí. Eita, quitando! Eita, f*** aí. Tava quitando o jogo aqui. O jogo tá falando. Não quer não, quer não. Gosto tá quitando já, eee. Você viu? Tava quitando o jogo, mano. Eu falei, não quer não. Tremeu, tremeu, tremeu. Tremeu, tremeu. Duas partidas eu quero peido. Eita, peitada do caralho. Eee! Aaaaah, 7x5 no capa. Não contou. Mentira. Só vem amarelo, velho. A motivação vai lá estar em dia. Eu não quero nada. Acabou a bala. Eu puxei a arma. Eu puxei a arma na minha parte. Carregando. Que raiva. É um pata, é? É um pata, é? O que é isso? Lapou. Lapou. Paparam. Eee! Nove de dano. Oxi. Nove de dano. Que boa é essa, velho? Não sei não. Lapou. Eita! Eu tô na Ucrânia. Eeee. Meu pai amado, hein? Muito perto. Ai, boa. Caraca, o gás tava lá. Isso. Nossa Senhora. Eu apanhando. Caraca, mano. O gás botou forte, mano. Já pode comer carne na Semana Santa, na moral dele aí. Vou comer vaca do dono da fazenda que correu atrás de mim. Caraca, mano. O bicho tá do trabalho, mano. Deixa eu do capa nele. É nove. É nove. É madeira. Caraca. Madeira. Lotaram firme no biel, mano. Na. Lotaram o biel. Cinco menor. Cinco menor, velho. Eita! Cinco menor aqui, mano. Caraca. Olha o cinco menor aí, ó. Eeee. 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 Três tiros de dar, mano. Não pegou nem uma medida. Dei três dergada. Nem puxou. Olha! Ela quebrada! É um homem, na sua travada. É um homem. É um homem. Só lá. Certo é dito. Um homem do jeito quebrado. É! Tá por isso lá. O cara tá insano. Não contou, viu? Só pra dar aquele... Atendo. Eu vi teu capaço de voando. Eu vi teu capaço de voando. Eu vi teu capaço de voando. Caraca. Bora ajuda, Eli. Minha taxa de capa tá 20%. Você é louco, voando nada. É hack isso aí. É hack isso aí. É hack isso aí. Cara, taxa de 20%, mano. Como que é possível? Deu o capa ali no final, não deu nem dano, doido. Tô nem zoando, velho. Tô nem dano. Tô nem dano pra mim aqui, velho. Só apareceu a morte. Só apareceu o capa voando. Tô meio gritando. Tô meio gritando. Tô meio gritando. Gato correndo. Tô meio gritando. Gato correndo. Cachorro voando. Tô meio gritando. Só vi isso. Caraca, mano. Caraca. Tô meio que tava ajustando a mira do mouse aqui. A mira do mouse aqui. Puta porra. Não, não sei, velho. Ontem, na verdade, no Rios. Onde eu acidei lá a bola, mano. Com a mira de snipe. Você já vai ver isso? Não. Depois você vê, velho. Ele dá um gol com um tiro de snipe, mano. É que era a mira do mouse. Eu vi, eu vi. Eu tava lá no carro. Sim, velho. Eu vi isso é porra demais, velho. Eu vi essa porra. Eu vi essa porra. Eu vi essa bola. Eita. Pega ele. Ai, velho. O CJ tá jogando futebol. Corta pro lado. Dá um tirão de snipe. É esse mesmo. Eita. Kappa. Kappa de novo. Não é peito, viu? Não é peito. Fazer uma carreira naquele jogo, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. CJ novo Neymar. Dovo Neymar. Dovo Neymar. Look at the sky. All night. Tentado na rede. Eia. Ui. O que? O motocente. Labou. Reiniciou, reiniciou. 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 Já era, já era, rapaziada. Não tem como. O bichinho é bem bom, velho. Ligou a tela, velho. Ninguém falou que ele era mobile, velho. Tem cara de mobile não, velho. É uma máquina, um monstro. É mobile, Carlos. Uma besta. Tá falando. É mobile. É muito bom. Não, eu sou mobile. É muito bom. Ai, droga. Vem. Venha, venha, venha. Eu vou de pegar. Oita! Quase eu caí de ferrada aqui, mano. Não dá nada. Ei, derda transportou, vô. Derda transportou, vô. Derda transportou, ei. Derda transportou, ei. Ai, ai, ai. Oh, é mentido. Oh, é mentido. Olha o capa voando ali. Que isso? Faz, velho. Faz, velho. Faz, velho. Faz, velho. Faz, velho. Não contou, velho. Não contou, velho. O capa vermelho. Oh, de novo. Contou. Contou. Que isso? Contou. Contou, rapaziada. Contou, velho. Eu tô contando. Aí, ó. Sede de capa pra contar meio. Chora abaixo, negra. Leobo Pipe. Leobo Pipe. Bracket Club. Galdo. Boa aí, Cle. Caraca. Entortou o cara ali, mano. Que isso? Votaram o cara, mané. Votaram firme ali, mano. Deixa eu pegar uma AR aqui, mano. Deixa eu ver uma AR boa aqui. Só tem auge de AR, mano. A AR é uma bosta, velho, esse auge aqui, mano. Tá quanto round aí, velho? Tá 6x6, mano. Ué, Cle. Ah, tá. 6... 4x2. 4x2. 4x2 que tá ganhando. Tá certo. Mentira. Votaram firme, mané. Tá 2 pra quem tá perdendo. Não tem, não. Não tem, não. Ah, endureceu a tela. Tela tereza. Tela tereza. Isso é algo aqui. É só algo de safado aí. É um olhar anexo. Ê. Ê. Eita, porra. Eita, dá 2x0. O Léo tá ganhando. Quem dera, tô apanhando aqui. Botaram firme em mim, mané. Tão botando um forte aqui. Melhor que cinco menor, velho. Nem cuspiram. Tá só um arame. Comendo com sal grosso. Puxi. Beco, treco. Sextou, xeré. Sal grosso, não sol de 30h, vô. Na Bahia. Deus é mais. Sextou, xeré. Só três peitos. Eita, misera. O bicho não é nem padrão, hein. Se fosse padrão. Ele já tá em dia, viu? Tá cansado. Ele é cansado. Só tem áudio da D-A-R. Use do lado. Ué, topou de... Use a R não. Use a SMG. Mentira. Na vida real, a U-Z-A é R. Oi? Cadê a Senso? Tá com o parceiro lá, ó. Tá no seu inimigo. Tá ali a Senso. Comigo tá só o peito. Tá ali, ó. O capo vermelho, mano. Como que não pegou? Tem que escapar o amarelo aí, D-A-R. Amarelo? Ah, tem muito aqui, hein. Pode ter sempre que tem. Poxa, atravessando um gelo. Ei, erra, que erra, cara. Você viu, eu viu? Ei, eu não falei nada, viu? Tá de Reginaldo. Dormindo. Dormindo, viu? É! Capão que torra suas colunas aí, daí. Não contou não, viu? É. Capão que torra suas colunas. Fica torra, não sabe o que eu fiz. Olha como que não contou. Meu Deus. Peito. Não contou. É! Que gasgatela. Tô com medo. Encontrou a mira passando... Passando lá na China. Look at the sky or night. Que isso? Oito de dano. Oito de dano. Pegasse na janela. Olha a janela. Que isso, Luiz. Nove centavos? Nove centavos? Morro miserável. Miserável, mano. Tudo que eu tenho. Morra, meno. Caraca. Look at the sky or night. Oh, oh, vai. Ei! Beco. O walk? Ei, pegou. Oi! Oi! Aí você pula pelo cara, você olha pelo cara de faroeste, para... Tipo agora, se pular no walk, ela pula no ar. Você tem que pegar, mané. Saco igual. Você que já sabe o meu segredo, aumente os 50 capas de ascensos usando o Libid 4XFF. Compre um capa dele aí. Compre um capa aí, go. Ei, boy. Se a capa tava... Pra me dar uns 3 capinhas. Uma voante. Caraca, mané. Botando forte, mané. Olha o capa do cara que deva de bala, velho. O que é isso? Bora, bora, bora. Nem, nem... Nem dei capa, velho. Só o alumínio. Não sei tema. Só o alumínio. Ei! Nem contou. A cavidade é cheia. Mentira. Não contou. Contou não, velho. Não vi nada. Nem doeu. Camperano? Parei pra ir lá, gente, meu. Camperano. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, três capas. Não mata. Olha o move do cara, mané. O move do cara lá. O Phelps do TikTok. Pedaço quebrado. Pedaço quebrado. Pedaço quebrado. Pedaço quebrado. Que isso? Que isso? Faz o L. Ai, tomei. Oh, boy. Caraca. Ui, a vida do cara tá cheia. Boy, tá perdendo capa porque... Tu quer muito chance de dar o quê? Boy, tá perdendo capa porque... Tu quer muito chance de dar o quê? Como assim? É um paradoxo? É um paradoxo? Ele falou o quê? Falou que a mãe do meu é negro. É isso que ele falou. É mentira, velho. É mentira, velho. É mentira, velho. Que isso, velho? Eu tomo uma coisa ali, mané. Tem só os peitos ali, marrando. É doido. É doido. Eita! Que susto da peste. Bicho a pessoa aqui do nada. Homem-Aranha. Se pegar um X1 na vida, tu vai ver, dude. Só pegar uma galinha, né? Só pegar uma galinha, né? Não, não me dá menina de novo. Tá amarrado, sim. Tá amarrado, não. Tá solta. Tá na carro. Tá correndo. Tá amarrado, não. Tá correndo. Tá voando aí, velho. Só a capa, não tem como. Ó o soco! Ave Maria. Só vi só o rosto dele com o lado do cara ali, mano. Viu? Ó o beijo. Fiz zonhando. Oh, assistindo? Não. Chegando o pecos do carro, deu uma olhada só. Eita! Não contou. Mentira. Contou, não. Não contou. Tá zero. Contou nada. Eita, tia. Nossa, eu vou tomar essa porrada aqui. Eu senti o gosto, mano. Azido. Não contou? Ai, eu dei capa de 5 ainda. Tá acertando, não. Emolador ratado. Não, tá gamer. Tá zero. Tá, vou pegar o meu melhor. O meu melhor jeito é 12, mané. É o que tá acontecendo. Tá quantos rounds aí, velho? Poxa, você viu rounds aí? A 3, você tá 3. A 3, você tá 3. É o cavalo otaku, mano. Ô, Ronzinho, você sumiu, hein? Nada, eu tô aqui, pai. Você lá querendo furar o olho do moleco com as mãos ali ali. Eeeh. Querendo fazer igual uma mangância, chegar pras costas e... Opa. Eeeh. Eeeh. Aeeh. Abre as costas do cara, tem família, boy. E lá é ele. É de mim. Lá é ele, filho. E tá dentro, né? E aí, eu... E aí, eu... Tortaro. Uma prapa que eu já x1, mano. Nem sei onde tá o cara, velho. É que eu tava... Só o arame. É que eu não consigo nem... Ah, achei, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Mentira. Eita, engasguei aqui a tela Eita, olha onde eu tô, véi O que é, e eu caí ali embaixo e voltei Sense da tela, parado Sense, sense Eu gasguei ali, mané, do nada Deu uma engasgadona ali, mané Mentira, véi Ó, girando a cidadinha Eita, ele veio pegar aqui na Ucrânia Calma, calma Calma, calma, tenho fome, deixa eu subir Nossa, muito bom, meu irmão do Cavalo Eu só caí Não quero não Calma, calma, calma Subi no pneu aqui, véi Meu cara só foi embora Eu só caí, bora, voltei Eu só desistiu, só da vida Eu não quero não Deixando da ponta ali, véi Nossa senhora, foi Snowhead Três dias sem live Não, mano, foi quatro, eu acho Muito bom, meu irmão do Cavalo falando Sei lá, e quando eu escuto Quando um cascudo no meio da trocação Tô de boa lá, o cara Tame Tame Madre, pera Caraca, não tem como Só o pescoço voando ali, véi O que é isso? Vou acabar com o paciente de quatro aqui, macho Bora, bora, bora Oxi Aguentar as balas, mano Tá botando forte, mané Tá sem dó, véi Botando forte demais Não pega daqui não, capa 17 Nem possível, né? O 2-9 O que é isso? Ó o que pega, ó o que pega Será que pega, mané? Tem que ser o último Ganco a sua parceira ali, ó Eu vi a sua parceira voando ali, véi Aí, ó Tomei umas treifadona no coco Vai jogar ranqueada hoje? Mano, eu comecei jogando ranqueada hoje na live Aí eu cancelei, joguei squad no... Como chama? O do clássico, mané É muito melhor, mano Tem muito mais cara, mané Tem muito mais cara O que é isso? Oxi O celular tá com 40% O próximo é eu Venha, venha Ele lá dando um casco Não já li esse, véi Ó, é... Aí eu joguei, mané No começo da live foi com o Biel e o Sombra, mané Mas squad no... Mas squad no... Modo clássico, mané Tá muito melhor que na ranqueada, véi Que tem mais pessoas Só por isso mesmo, né Porque os mobiles... É cansado Pô, véi Meu celular tá com 1% só de bateria Será que dá pra me dar o capa aqui? Dá não, véi Aí, pum Cabou 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 Movo da tela parada Ô, gira O cara girando Você viu ele em 360 Perfeito Cansado Não consigo correr ele Ah, meu Deus Botaram Botaram firme, mané Oh, oh O move pra lá Oh, meu Deus Venha, venha Eita Tô na Ucrânia, véi Bala Coco, gelo Go O, oh Oh, oh Oh, oh O, oh Puxi Ah, o balão saiu Ai, tomei porrada Nem mandou o... Bide deu Fazer esse barulho que em minha cidade tu leva dois tiros, fi Dois tiros Oh, oh Cara Ih, até incorporado Taco o Diabo Poxa Poxa Inicia, tá travando Não, é F11 Já era Vou falar pra vocês aqui Se trocar a tela do telefone, vocês não tá ligado Botei duas telas pra acertar a capa agora Tô com duas telas Eu tô com duas tecladas aqui também Duas telas, 10 dedos e 2 dedos do pé Aí dentro? Que isso? É um buraco negro Mas foi o seu Você que falou aí que só acaba dois dedos Eu mesmo não Eu mesmo sim Não, eu vou ser sim, eu mesmo não Ih, caralho Eu mesmo sim a foda Falei errado, falei errado O que é pra falar, Biel? O que é pra falar? Duas gajetas Tragantino com quem? É o parceiro do Biel, a máquina do PC dele Ele é o maior gamer, é o PC do cara O que é pra falar, mano? E 5, 3, 7, geração O que é isso? Meu PC é um core 2 duo só É o puro? É, no Shebook ainda Tomei, jogando fire com o volante Caraca, é a fura Volante, melhor pra jogar Caraca, botaram firme, mano Eu quero revanche Vai ser um a um Na próxima eu ganho Revanche? Não Perdeu o que deu Perdeu o que deu Sai do grupo xingando Vai mesmo, vai mesmo? Bora, bora, bora Se ele for, vou Vai, pode for Ih, cara Ih, cara Botaram Ih, cara 5 menor Não, 5 menor, velho 5 menor, velho Caraca, botaram firme no Biel, mano Eu mesmo não Passa a sense? Não, Jesus com o volante é a chave, mano Caraca Oh, oh, oh Mi, mi, capa no BT2 Caraca Gira pra um lado até ela vira Capa Jesus com a guitarra do Guitar Hero Caraca, mano Chama aí Só tô perdendo porque tá Bebendo linha Já era, por isso que eu tô perdendo Bebendo linha, rapaziada Ai, ai Vamos Vamos ligar aqui o hack, mano Ó Deixa eu me preparar aqui Que tem Eu não quero, não Bora, bora Essa tela do teu molete, ó Tá louca, não é? Porra Chama freestyle, tá? Liga o monitor, velho Só metade? Vou ligar tudo Só metade Não Liga dois pixels Dois pixels Eita Tá ligando o monitor Tava ligando, velho Não liguei, mano Deu nem tempo Dois pixels só Dois pixels só Só onde bosta a cabeça Ih, ai Ih, cara Ih, cara Eu não quero, não Aí de jeito que tu gosta, velho Ô, é dentro Bora, bora Essas são as famas aqui, mano Essa é melhor, mano Pra mim, mano Minha arma principal é famas, velho Ó o choro, ai A explicação no grupo, ó A explicação no grupo, ai, ó Eu não quero, mano Perdeu, ficou calado Perdeu, ficou calado De novo Tô preparando o drink pra O cabal, o cabal acelerado É o race do Kipairi É a poção de velocidade lá Do beacon É só o arame, meu ameado Pegou Pegou Eita Pegou Eita Pegou Eita, pô, pai Fuguei rude Eita Botaram forte, mano Caraca O que é isso? Quietinho Só o difunto ali no campo Dormindo? Menor meme que tem, mano Eu dormindo, velho Menor meme Fui só no coco, velho Vou só botar na cara O cara botou baobau em x1, mano Hoje em dia, pode baobau em x1? Oh, Alexi Não Porque, tipo assim, ó Essa daqui é pra x1, tá ligado? Se tem baobau aqui, pode, mano Não, é porque... Ó, tem a lock Tem tudo aí de x1 Tem baobau, é... Me abriu o vulgo acelerado no tiktok Vulgo acelerado? Não, eu não conheço, velho Ele é bom, velho E bom igual o biel Horrível Nossa, isso é um cansado Só no joelho Mas que joelhos? Eita Eita Eu quero correr bug Pulando Aqui, cara Lá, ele Aqui Oi Tô ficando buracão Desce aqui Eita Só o que ele... Oh Mentira O que é isso? Só a mira grudante O que é isso? Mira grudante? Não Regedit Hacking? Não Métodos Métodos? Métodos? Não é métodos? Não tem como fubando, macho Mapa de meme, velho É muito bom, cara Caraca, mano Parece um... É susto de post, tá ligado? Combination? Não Não É Creepy FF Combination? Não Só o... Só o Chaves Só a tela travada Só a tela travada É pra ficar calado, viu? Tip Combination, no... Restyle Player Eita Botaram A cabezinha da caixa lá, ó A cabezinha da caixa Dormindo, mano Na caixa Lá atrás com o personagem do... Aliás Aline Farias Calma, cara Não entendi, mano Oxi Oh my God Tem uma baboa aqui, mano Aline Farias? Ok, aí Nome de... X-Video, né, mano? Farias É tipo o nome de... Hum, my God Peck Tá com Naze One, ela tem uma infância O que? Eu não sei quem era de Farias, velho Tu não viu não? Não, não quer não Não lembra dela, Tiago Ela era da Luz Grande A Luz Grande Não sei, mano Eu conheço só a V4 da banda da V4 lá Aí estudou antes Ela era amiga da... É o gato Oh, é o gato Eu não sei quem é o gato Começou a vender cheese Cheese Que isso? Clapou O que é isso? Doze nova? É pra poder assustar ele só Tirando minhas costas e falar Eita, tá na Ucrânia Aí ele vai querer correr Mentira 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 Caralho Nossa senhora Foi um de doze satisfatório Não, não contou não Ainda já tirou o Tommy Caralho Tortou o pescoço do cara Tem que sentir roubado, mano A galera falou Não, um só não contou não Tem que ser dois Aline Faria Aline Faria Aline Faria Que é isso? Cortou o pescoço do cara ali fora? Raparo, mano Beu assinou Aline Faria Assinou Beu assinou seis meses Aline Faria assino de fãs Não quer não Seis meizinho Aline Faria assino de fãs Tô... O capa furado Contou não Contou não Crivado de bala Qual piva se do peão? Eita, acabou a bala Eita A bala Bala voltou? Voltou mesmo Caraca, só capa, não tem como Caraca, só capa, não tem como O que é isso? tem que assinar da velha falgão quem é ver fogão meu pf galvão que esse cara meu que esse cara eu não conheço não tem que assinar bora eu estou para tu ver ver a bota a cara para tu ver o que é o que é o que eu vou falar por aqui só eu muito bom ver a caderno faria só ou o biel cadê o web e a minha linha de faria vai live a ela vai dar um processo de tweet eu tenho medo Eu não conto, velho. Ah, não contou, viu? Nossa! Nossa! Pô, velho, eu dei um capa de duino, velho. Não contou, não, velho. O último tiro não foi um capa, velho. Não foi, não. Foi 9 de dano. Mentira. Foi 9 de dano. Mentira. O capa de 75, foi o último tiro, velho. Foi 9 de dano. Paguei 999 na tigresa VIP. Hum, esse é o puro, hein? Meu Deus. 99 centavos dela. Rapaz, radioativo. Nossa senhora, tá até ardendo o olho. Paguei 999 na tigresa VIP. Eu não conto, não. Beleza. Por isso que deve... Mano, é russo, você é doido, mano. Bora lá, velho. Bora lá, velho. Conhecer os russos, velho. Arcado. Trazer um... Eu tenho moral de conhecer a Ucrânia, velho. Mentira. Tipo aí, você achou na Ucrânia, velho. Gostei. Vai lá, vai lá. Vou lá pelos árabes do meu PC aqui. Tô me hackeando. Pô, miséria, velho. Achei o Rubinho lá perto da Ucrânia. Pff. Achei o Rubinho na Ucrânia. Achei o Rubinho na Ucrânia, cara. Caraca, velho. Vou pegar o sigilo. Ô, Bel. Dá pra lá. Luiz tem uma biqueira lá na Ucrânia, mas eu acho que vocês não sabem. Entendo? Apura. Caraca. O cara não mexe lá, não. Ele não é doido, não. Ele não quer, não, Bel. Ele não é doido, não. Nossa, como que não pegou? Ai! Meu Deus! Não pegou, não contou. Contou, não. Ah, só deu um satis de doze. Não contou. Caraca, foi boa, foi boa. Essa aqui foi sincera. Peguei o velho no link do Portal Zacarias. Peguei o link do Portal Zacarias. Caraca. Oxe, o Portal aí é cansado, mano. I'm scared. O cara tá vendo aí. O Portal Zacarias é... Ninguém consegue ser o site não, velho. Ninguém consegue ser o site não, velho. Ele continua assim. Não. Nem quero. Não que eu saia, tá ligado? Mas aí a bagulha é zoado, velho. Dei ali com 11 anos, Portal Zacarias. Não, quando eu era moleque eu tipo... Ah, aqui deve ser isso aí, mano. Aí quando eu descobri, eu falei, mano, não quero não. Mentira. Não quer não. Mentira. 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 Como que eu não pego essa base? Ei, Bel. Eita, 1500! Humilhação! Caraca! Caraca! Que é isso? Bicho nóis mesmo, velho. Trincante. Vambora. Fala, Sombra. É mentira do Sombra isso aí. O cara me chamou e fala nada, mas que é foda. Não, eu vou botar mentindo. Mentira dele. Se quiser se cego algum no Instagram. Cego algum? Não quero. Eu que tenho medo disso aí. Não quero, mano. Aline Farias. O que eu tenho pra conhecer? Iiii, Sombra Co... Não, eu tinha o Gorey BR. Eu conheço o Gorey Brasil. Conheço isso aí, mano. Caiu. Oi? O que você fala do cara pesquisando essas coisinhas no Instagram? Eu tenho medo. Não quer não. Pô, como eu conheci, mano. Eu tenho medo isso aí. Iiii, o que é isso aí, Sombra? Dormindo? Venha, venha. Mandei o conselho pra ela. Prima! Como você não dirita? Ah, show! Matuê? Aço! Ó, Matuê aí, ó. Matuê da Bahia, velho. Matuê são 30x1. Eita, fui capo. Fui capo. Fui capo. Fui capo. Fui capo. Contou, não. Não contou, não contou. Tá contando, não. Também não contou. Não contou. Tô com a vida cheia. Vigão aí tá na sincera, né? Oh, my God. Ó o Miséra na carro. Quem é Miséra? Não conheço, não, viu? Nunca ouvi falar, viu? O que foi isso? Caraca, bom dia, Miséra. Acordou hoje. 5,99? 5,99. É doido, acho. Eu fiz dormir depois das 6 aí, né? Uma máquina cansada. Eita, play aí, Rude. Não contou. Eu não quero esses vagabundos. Eu não quero, não. Caraca, velho. Esperando lá aí, velho. Quem nunca mais, né, o vacilão? Oh, eu tava dormindo, boy. Madeira. Madeira, madeira. Botar o Ford. Eu cobrava, eu cobrava. Eu não quero. Ele dormiu baiano. Eu ia dormir aqui. Eu ia dormir aqui. Iiiiiiih, ia dormir aqui. Eu ia dormir aqui, ia dormir aqui, ia dormir aqui, ia dormir aí. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Iiiiih, cara! Atravessou a parede, viu? Atravessou a parede, viu? Atravessou a parede. Quer não, velho. É mesmo? Eu tenho medo de se dar essa parede aí, velho. Eita! Botaram, mano. Botaram. O jogo que puxou a capa automaticamente, a apura. Nem fiz nada. Deu 5,89. Não contou não, velho. Me dá cheia. Botaram firme, mané. Ele louquitão. Ele louquitão. Tem kit, não tem louquitão. Nossa, fiz um arco de gelo aqui, mané. Não contou nada, a gelo nem adiantou. Gelo pequeno, não fiz nada. Ai! Não contou? Ixi, só a cabeça que vale de bala. Cabelo raspado. Escalpelou, arrancou até cabelo, velho. Arrancou até cabelo, Dubião. Cabelo do caravão. Já dá pra ir no PK, já pediu o lanche de graça. Esse bug é mesmo ou é verdade, mano? É verdade. Eu fiz isso aí no Facebook, eu falei, mano, não é possível. É verdade. Ah, mas nem agora, velho. Não é só ter calvo não. Você mesmo pode calvar seu cabelo doido. É. Vou lançar um militar aqui, velho. E se não calvar, mano? E se calvar ele não botar mais? É aí. Eu calvo, vou pegar um lanche de 15 conto, aí o calvo não volta mais. Calvo veio pra sempre. Igual o gato calvo, velho. Gato calvo, cachorro calvo. Calvo, cara. Você tá com a boca pelo menos, dentro. Por que você é cachorro calvo, mano? Eu tenho medo de um cachorro calvo. Dependendo de quantas entradas você tem na cabeça, você leva dois. Caraca. Três entradas, né? Se tu tiver as duas entradas e um no meio lá, tu leva três. Aí dentro. Três tiros. Não é possível, mano. Eu tenho medo desses calvo aí de cria, mano. Caraca. Já viu o vídeo da moleque lançou o carro de cria? Só o... Ah, eu já vi. Só o Vedita. Eu já vi. Só o Vedita, mano. Ali foi feio, velho. É o cabelão pra trás. Não, ela se calvou. Não. Ela se calvou, doido. Ela peguei a oitada no cinema. Ela tem duas entradas. Pronto. Tá pronto. Eu não quero, não. Pois pronto. Deixa dois triângulos lá na cabeça dela. Ih, caralho. Baiano. Eu? Biel. Só quer dormir. Não. Olha o telhado. Ah, o caba pulando lá na janela. Fumaça? Não. É, baiano. Nem apareceu pra jogar com nós ontem, né? É, nojento, velho. Mentira. Não, tipo, eu saio hoje de manhã. Fica a manhã toda fora de casa. É isso aí. É, doido. É, doido. Caralho. Ele foi pagar os 15, velho. Caralho. É. Cala. 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 Cala ao. Cala. Pensa que tem um X1 como ia ser, mano, essa é a maior chave que tem um X1, cara, 2 de vida, hello, 700, já era, já era, é, engasguei, oxi, dá o tiro e fica parado, é, ai, a bala acabou, ah, não tem o que fazer, eu pulei, falei, ah, pô, já era, acabou, né, acabou, é 14, caraca, dá o tiro e vê se matou e depois caminha, tá ligado, não, tipo, eu vou dar tiro, aí, tropa do rato, aí volta, aí fica nessa, live até as 16, é 14, 41, não, 15, 41, já era, né, já era, já era, perdi, velho, eu confesso, vou jogar muito, aí, ó, o Moto 12 dele, a máquina, o monstro, cadê o Osh, você quer ir comigo? Diz um Osh, eu tô cansado, macho, olha o terror aqui, mané, eu tenho ele mesmo com o adicionado, eu sabia que tinha o adicionado, eu sabia, dance de FF, nojento, velho, opa, meu açaí chegou, peraí, rapaziada, ô, como mais agarrado, açaí geladão, mó frio, nada, açaí quente e pote quente, fio, o puro, ele lê, açaí quente e o pote frio dele, é uma coca quente e o cachorro que é gelado? Ah, só o suco? Como criar sala, Biel, como criar sala, não lembro, criando, oxe, aqui, oxe, vamos sair, endure-se, é, craft land, início e criar sala, lá, aqui, ó, criam aqui, pô, já com o Danx, quer me bater também, macho, já não basta apanhar pro parceiro, vou apanhar pro Danx também, mano, A live do x1, tá, pô, deve do x1, velho, e não ganha uma, mas tem x1, do museu, calma, 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 eu vou voltar, eu vou voltar, na brincadeira eu já volto, ainda precisa, falta voltar nas salas, no peito, no capa, no gelo, no carro, Eu acabei de um quilo, mentira, não, a ideia é pra pior, mano, oh my god, parece como jogar contra o squad, mano, é 4 pessoas, mano, esse é muito bom, você pode evitar, mano, alguém criou já esse jogo de 4x4 nessa sala aqui, mano, A gente tá pra jogar uma sala aí, 3x3, essa sala aí do Schmidt, é, é, é a mansa, essa sala que é muito boa, Eu sei que tem a 2.0 dessa sala, mas é, talvez você pode tirar 4x4, mas acho que não, será, velho? Botaram forte, o que é isso? Kitano? Kitano, velho, é papacalado, hum, oxi, venha, 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 Danx, venha, vamos ver se malu que ele é bom na sense, Dx eu sei que ele é bom na ranqueada, macho, mas aqui eu não sei não, velho, Vamos lá pro x1 com ele? Venha, venha, venha. Perdemos. Eita, foi quase, velho, eu peguei pelas costas, não valeu, velho. Botaram, mano. Perdendo? Perdendo, Kitano? Oh, que é isso. Biel, se fosse x1, velho, Biel, mobile. E aqui tá aí, você achou a sala que tem 4x4 nessa sala aqui, velho? Não é possível que você achou, mano. Tem aquela salinha lá também, a cinza lá. A cinza? A sala cinza, tem a verde, as ovelhas, a cinza. Aquela lá que nós jogamos, velho. Qual que é essa cinza aí? Como é que nós jogava doito? 4x4. Ah, sim. Aquela... Tem só o galpão, velho. Tem outro. Tem outro. Tem que construir alguém, né? Só conta a capa. Ah, sei, sei. Ah, cara, é da hora pra treinar, mano. Cadê a chave? Como é que ela é depois, velho? Caralho, eu ia pegar esse colhão aqui, velho. Não gosto de ir com essa porra, não. Sai fora. Eu tenho medo. Tá travando. Eu achei mó bonito esse colhão, mano. Isso só dura hoje, viu? Eu vou tentar pegar ele hoje, mano. Não pegar essa porra, não. Sai fora. Fazer pro canal o vídeo, mano. Não gasto 500 diamantes nem daí. Se não pegar... Guardar dinheiro. Ó o cabo ali, velho. Venha, venha, venha. Guardar dinheiro, Biel. 5 reais. 5 reais? Eu sou o quê? Tô guardando. Tem que comprar uns negócios. Nem vi o cara, mano. Só engasgaram. Tá, pô. Ei, Delay. Oi. Hoje eu dei farmar 200 reais sem fazer nada, velho. Já era. Uma coisa boa. Farmando. O governo tá pagando. Tá pagando muito, rapaziada. Já é a culpa. O governo tá pagando, velho. Muitas drogas, tá ligado? Você fica zero. Lógico. Desculpa aí de aleijado. É muleta. Desculpa de aleijado. É muleta, Washington. Caraca, os caras boladão, mano. Firmão, mano. Botaram o biel. Cara, a gente não brinca a telada, velho. Modo de ilusidade isso aí, velho. Ah, você ia cantar lá? Mas eu sabia, velho. Só começou. Vou chamar o biscoitão. Ô, Biel. Biscoitaram o Biel. Vou chamar. Biscoitaram o Biel, mano. Vou chamar o biscoitão. Vai ficar calado, viu? Ô, macho. Eu esqueci, velho. Ai! Meu Deus, olha onde ele tá. Só o arame aqui, velho. Eita! Eu tenho medo do Austin... Botaram firme, mano. Não, a live tá atrasada, né? Uma semana, lá. Eu batei o cara aqui, eu já dormi e acordei. Botaram. Live travada. Eu tô querendo uma FAMAS, mano. Uma SVD, uma carapina. Tem mira, velho. Pra quê? Pelo menos, acho que uns 30 segundos atrasada, live. É, miséria. Porque tipo, lá de tempo real, velho. Fica só o arame, velho. Tá tudo abugado. Aqui tá caras muito altas, velho. Aí jogando Free Fire e ainda fazendo live tudo no máximo. O jogo fica... Tem que atrasar o helicóptero. Ba, 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 ba. Tem que atrasar o helicóptero. Ih! Se spawnaram aqui, velho. Barra kill da The Hair. Nossa senhora, eu andei correndo. Andei correndo. Deitei em pé. Deitou em pé. Botaram firme, mano. Caiu correndo, só deitado. Caiu correndo, mano. Deitei acordando. Correu deitado. Correu deitado é a melhor coisa, mano. É um cara correndo deitado. É um querido. Tirou deitado em mão. Tirou deitado em mão. Tirou deitado em mão. Correndo deitado é aquele hack lá, dando peixinho, velho. Aquele peixinho é muito bom, né? Cara, pica na água. Fica no chão. Tornando pra caralho, mano. Tornou muito. Basta lá naquele nível lá, acho que tornou muito. Olha, é uma chave, velho. É o que não, Bel? Caraca, eu acho que... Eu tô sem ar, merda. Tira. Colocar 30, pega, hein? Trintão, Bel. Pega. 35 reais, Bel, pega. Certeza. Eu pego o óculos aqui só. Só isso. Se quiser. 35 reais, Bel, pega. Tá valendo. 35 reais. Caralho. Eu confio. 35 conto. Óculos em joguinho. Óculos em joguinho. É vida real. Fome. Banana na geladeira. Água tá... O cenário é muito básico, não tem. Água comprada na Pinalba. E aí não tem água em casa. A Pinalba. Ai, não. Você tem água em casa, não tem Pinalba. Água do esgoto. Já era. Compachada com os ratos. Isso porque... 20 reais o joguinho pro Free Fire. Ainda pegou óculos, velho. Poxa, eu joguei no Chigri. Paga mais, Chigri. Bem mais. Paga nada. Paga, macho. Chigri tá tirando. Caraca. Uma plataforma tá tirando de você. Uma plataforma tá pagando um pouco. E tá tirando muito. Não sei se eu fosse fazer bug da Blaze. Eu fosse pago, mas eu faria isso. No meme. Eu sei preso lá, porque eu quebrei o contrato. Mas eu ia falar, tá pagando um pouco. Eu tô caçado. É, mano. O Mano da Blaze é o John Vlogs, né? Aqui em casa, eu ia botar em mim. Foi em mim, mano. A casa do gringa dele. Nossa, suave, então. As gringas vim junto. Ela chegou no drift. Ela segue no drift. Só o avião vim junto. Eeeh... Eeeh... Trapa papapapapá. Tô agora no kncptp. Jogando. Mãe! Paga, amigo. everythings varry had life! Oh my god Dormindo aqui, mano Dormindo Merda Engasguei aqui no Washington Oxi Tá assim já? Oh, 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 oh Só capa, não dá, mano Mobile? Não Muito capa Caraca, botaram o firmware no BL Combination no Não é meme, velho O cara paradi, velho Nada a ver esse negócio aí Ó, é mó bom o cara lá, mano Voltei, rapaziada Comprar, sair de 1kg, velho Tá peste, velho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Que bonita, hein De nada Oi, que bom dia Vai trabalhar hoje? Hoje? Hoje eu vou, mano Eu tenho família, velho Pouca manhã não, meu manhã sabe o dia inteiro, velho Só peito Mobile Venha, 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 Washington Vai amanhã não tem live? Certeza Que live? Que live Ei Tava dormindo aqui, cara Baiano, velho Pode ir baianar mais, velho, tá dormindo O cara vai dormir em 6 horas da manhã Não faz áudio, ó Ei Pelo pior que é, mano Hoje domingo, mó tarde hoje, mano Eu, miséria, ou a menina e o cara lá jogando, velho Nossa senhora Iiiiiiii A meniiiiiii Nossa Quatro caras, de boa Eu, quatro caras e a menina lá Salgado Mamãe da doce Ô, velho Putou o arame lá, manucando com nós Mentira, é a menina da hora, velho A menina é humilde Ela pegou 10 vezes mais ainda Ela é um amigo dela e eu, miséria Ela é um amigo dela e eu, miséria Oi Você jogou 10 vezes mais ainda? Porra Ela tá falando Ai, capa nele Caralho É isso Puxando uma capa, não sei da onde Só uma pedra assim Delei Delei a mira puxando pra cabeça Direto Matei um, deitei dois Matei, deitei três É o réu na vida Ela dando só o peito, mas olha lá Deitei capa, 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 capa Ela tipo, ai, jogava muito Eu só arame lá Capa em dois, capa em três Ai, que capudo Ai, que capudo Oi Oi Mais feliz a menina é sorrir Ô, Luiz Ô, Luiz Já era Já era e já, velho Ô, Luiz, tá vindo atrás de mim, Luiz Tem dois com trogão Tá amarrado, velho O cara tá de trogão Trogão, trogão Trogão, trogão Que moe? Eu conheço Biel Conheço Mizera Ceiboso Linguiceiro Sei lá, isso eu conheço Mas Luiz não Caraca, Luiz Meu tem dois nomes Biel e Fake, rapaziada Fake do Facebook É Luiz Gabriel, essa safada Não sei não Que é não Biel, 500 nomes Cascou o dedo É o Piel, né, vida É o Piel, né, vida É o Piel, né, vida É o que? O Luiz daquele meme lá do trabalho, velho Do trabalho? Qual que é esse, miserável? Tem um medo desse A cidade tá inundada, velho Oxi É doido É que o patrão liga pra ele Pra ele trabalhar Ele pega e xinga o cara lá Ah, sim, velho Não, seu armando é o chefe Ô, seu armando Como que é o nome do cara aí, velho? É seu armando É, seu mesmo Biel trabalhando na chuva Tá lagando, sabe ele lá Eu vou trabalhar Eu vou capinar, meu lado Oxi 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 Que desgraça Oxi Ele tá jogando aqui O cara disparou da frente do cara aqui, velho Que desgraça Que desgraça Que desgraça Que desgraça Eita Tomei uma sincera aqui Caraca Aí Aí dentro Caraca Botaram firme aqui, velho Não tem que entrar na rush, velho Meu rush tá quebrado, velho A rush no cara A mira vira arame Oxi É, mano Meu preju Mira boa da pé Uh, que é E pra frente tem moeda aí É mentira isso aí, velho É nada Pô, velho Hoje eu nem consegui mostrar todas as minhas habilidades Só metade, tá ligado? Metade Meia, meia Não, mano Papo reto mesmo Nem joguei tudo assim Humilde Ah, mas eu tô de foda Mas eu tava gostando Fazer uma sala de 4x4, velho Aí eu ponho os melhores lá pra jogar com a gente, velho Vai ser da hora Temos no rei Um biel Eu já fico telando Eu já fico telando Eu vou ficar telando já Bota um sombra aí também É na verdade Tu não tá sincera Com só cara doente Jogador de x1 Capa, gelo, coco Aí vai ser chave Vai ser uma espada Ai Aramei Vale não, velho Isso é proibido Não fico Ai, ai Amar Pode não, isso é proibido Pumi pra botar Botar tudo aí, mané Tá zero Oxi Aí, cara Que isso? Não fico Não fico X1 Oblox 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 Eu não sei Eu não quero não Que nega burro da porra Aí empatou! Boa! É isso, Washington! Empatado, mané Foi bom, véi Pronto, pois pronto O nome do cara é Washington Washington, véi Comigo Comigo só não empata porque eu perco Vou falar a verdade Washington Vamos jogar qual agora, véi? Uma ranqueada? Vamos jogar uma squad? Uma sala? Rapaz Tô jogando ranqueada aqui Se eu consegui estelar o Biel, mané, mas não dá, mano Tem um olhinho aqui, mas eu parque vai expectar ele Você, emulador Tô nem jogando, tô morto aqui, tem uma no cara aqui Emulador não pode nem Cadê? Bora, bora ranque Que tá aí, ô, mano? É ranqueado isso aqui? Perdei 400 pontos Tô mal, viu? Nada, macho, você não deu nada Bada relíquia, eu nem entendi como que você deu ali, mano Deu fortão, mané Bora morrer, pera É morrer, senão você vai perder logo Pode ir lá, mano É ganhabilidade Foi, foi boa, macho Espera aí, Daniel, você tá aqui também Não, relaxa, vou mandar um coelhão Vou ver se eu ganho coelhão Vai aqui, né? Só usar a granada Pegar a granada nesse squad Ah, pô Morrer Tem um cara aqui, ó Finaliza eu Finaliza eu Finaliza eu Finaliza Finaliza O cara passou do meu lado, velho É isso Vai me matar, vai Mata, bot Me mata, vai Boa Cara, é o Nataleico, velho O Nataleico Oi? Dá pra trocar os cabids e pegar o outro token Do coelhão Será, miséria? Ó, ganhei a moto Calma aí, Bel Só dar aqui mais um ultimate que eu tenho, velho Deixa eu ganhar esse coelhão aqui, velho Mentira, velho Vai aqui, né? Caralho, ganhou a moto Caralho Tinha um bot chamado Nataleico ali Nataleico É o puro É o homem do K, pô É louco Ele é Nataleico Que parada foi do K É isso É isso, velho Feito de diamante tudo 700 diamante Peguei o quê? Nada E eu vou recarregar? Vou nada Ah, ele passa, Biel Quase ganhei, macho Ah, nossa senhora Quase ganhei, boi Quase ganhei, boi Ó, tem dois bagulhos Tá vendo, Biel? Ele quase ganhou Então você pode colocar um pouquinho mais, Biel Coloca trintão, Biel Que você ganha, certeza Não, eu vou colocar 730 Boa É isso, cara É só isso da coisa Aí ganha, aí ganha Aí é certeza que ganha Já era Já era Na promoção ainda, viu Miserra, pode comprar só um bagulho só, Miserra Eu comprei um bagulho e... Fô, desceu Cadê, velho? Cala, você quer por a casa que tá mais emocionante É, calma Não, eu voltei a ter mais negócio aqui, ó Vou pegar alguma tisquinha aqui, velho Cadê, cadê? Calma Calma, deixa eu roubar essa aqui antes que eu perca, velho Eu tenho 102 do token O que eu posso fazer com isso aqui, mano? Posso comprar o quê? Nada, velho Eu vou... Comprar um óculos aí Comprar um óculos aí Comprar um óculos Você trocou os dois tokens que você tinha pelo K20, Miserra Ah, Miserra, só dá pra ganhar hoje, tá ligado? Aí eu não vou rodar mais, eu vou rodar só essa aqui, velho Cadê? Eu peguei essa aqui Vou pegar essa... Já tenho? Já, já tenho Vou pegar esse óculos da boneca aqui, ó Já era Pronto Vem o óculos, viu? Nel, tá pagando muito Pega essa calça aí, Miserra Pega essa calça dessa boneca aí, velho Vou dar hora, velho Eu nem vi a calça, velho Cadê? Dá só a skin, velho Que você tá pegando Nossa senhora, é da hora mesmo É a pura Meu Deus do céu O destaque é insano É boa, hein? É a pura É a pura Caralho A parte superior também Eu buguei só o óculos e ele tá a zero, velho Ah, pô A física aplicada ali é insano, velho A física tá aí Ah, eu tava ganhando por quê? A bunda da Black tá mexendo ali, ó Oxi É, mas o pior que é, mano A física tá aqui, velho A física boa dessa A física do boneco feminino é melhor do que a do masculino A gente tá lá, a roupa toda dura Aí cê vai olhar a física Tá lá, balançando pro lado pro outro É, e do cara embaixo Mimma coisa Só como marcado Oxi, carai Mano, eu vou jogar a última, mano Tem que trampar, mano A última pra encerrar a live, né, boy? Exato Caraca Não, velho Qual é? Só o aranha Mataram Medo, mano Medo, mano Os caras tão rebocando aqui, velho Caiu embaixo, sombra, miserável Tá em cima Bora, bora, bora Que comecem a jogabilidade dos caras Será que eu matei alguém aqui? É quem foi a mais nível 1 aqui já, velho Vamos e trogou Eu não cheguei a oferecer? Ai, é que nojento Não tem três comigo, mané Hum, me deram essa nojenta aqui, que é pra passar pra mim Detei um Detei outro O que é isso? Ele só aceitou aqui, velho Só aceitou a morte Tô cover aqui, hein Eu morri É isso Tô cover aqui, hein Dá pra salvar aqui, hein Cuidado de pau, mina, tava Até a bela Se eu passar aqui eu morro Salva aqui, sombra Smoke Pode ir, moço Confia na calma que o homo tá aqui passando Chega lá Só os 300 caras Ah, eu tô segurando desde trogo Ah, boa Dei capa de 1 e a 5 Não contou Ele tá de ugong, esse safado Ah, que eu tô com medo Tá comigo Tá de trogo mesmo Acabou nele Trangou, trangou, por favor Ameado Eita Que salva, eita Não dá pra matar o cara aqui, mano Ele tá aranado Botaram forte no cara, mano Já era Ahn, b... valeu, tô indo de F É nóis, ó É um chip naquele, naquele loot lá A miséria que cê matou lá primeiro lá, baby Oi? É um chip naquele loot lá que cê matou a Bela lá embaixo Não é possível, tem mesmo? Eu não vi É Vou lá, Bela Caraca, Bela nojenta, mano Ô pai, ô Francisco, ele é europeu Sim, velho Por que o jogo tá inglês? Porque eu sou gringo Ai, me seguiu português É verdade, eu já tô com inglês, mano Gringo no interior, chique-chique Chique-chique, Bahia Deu, macho, vou pegar uma galinha pra nós Gringo do Pechal O cara mora no pé de galinha e tá falando... O meu HD Caipera no B.O. aqui, velho. Ei, Delec, entendeu, mano? Morando o pé de galinha e a gente vai morar com as carinha. É o quê? Tem um lugar que chama pé de galinha aqui, velho. É impossível, mano. Tem um lugar aqui com isso aqui que chama pé de galinha, pé de galinha. Ei, mano. No Jatobá. Não é mesmo, no Jatobá, misericórdia. Ô, só um nome puro, mano. Não, 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 não. No Jatobá. Caraca... Cara comigo, cara comigo Ficaba de 189 Deitei Papei Ah, aquele é papai Aquele é papai Papano? É! É papai calado Só o arame, Biel Porra, a primeira vez que eu vejo alguém usando Sonya Depois de mil anos Essa menina ai que o Luis matou Que o Biel Eu botei essa menina duas vezes, véi Caraca, véi Botaram o firme no Biel, mano Eita, porra Ó o caba aí, ó Ó o caba lá Nossa, não tem batia em filmas não, véi Tá cansado da minha filmas, tem 12 Pô, só achei um AK98 aqui, véi Josh? É É É, dá É sim, rapai Chique-chaque Bahia, Biel É Chique-chaque Bahia ou Chique-chaque Bahia, macho? Chique-chique Chique-chique Bahia Melhor do nome, véi É porque é uma cidade muito chique, pô Ih, é da Bahia Não, tipo, ela é chique-chique, ela é duas vezes chique Pois é, ela é muito chique É outra Lá em verde de ter poeira, lá tem a neve da ali Lá em verde? Não é possível, véi Não é possível, véi Tô falando Cidade de Rico, bagueta é neva A neve de lá, véi A neve de lá é boa A neve de lá é boa A neve é a pura Nossa senhora Só o Peaky Blinders É, ué Tive alguns pontos que eu não adoro pegui, mano Só o Texas e a chave Só o Texas doido e laranja Só o Peaky Tax, véi Ninguém quer Humble, não? Não quer, não Cara, não, véi Cara, pegar o próximo, eu jogo ele é de quatro Sabe? Iiiiih, carai O cara quer ficar de co Só a pessoa Chique-chique Bahia, véi Olha pra cima da lei Seu canto esquerda Quem é grossa? Quem é grossa não? Quero fã, mano Olha pra cima do meu canto esquerda, véi Eeeeee, tá voando Sem as mãos Chique-chique Bahia, véi Ó, matou um cara da sombra, véi Era a bot Um cara era K, J, W, X, véi Ele foi teleportando na tiroliza, véi Cê viu? Botando um forte nele, véi Qual o cara caiu lá? Vemos, ó lá 195 Poxa, o cara telando aqui, véi Iiiiih, vai Chique-chique, baixo Acabou de cair um cara Não é possível, foi mesmo? Eu deixei Vamo lá, vamo lá, então Eu deixei ele cair aqui, véi Eu não deixei não, véi Vamos conversar com esses carinha dele Vamos trocar uma ideia ali, véi Eu tô debaixo desses M8, véi Pelo amor de Deus Falei o quê? Toma esse dronzinho, ó Iiiiih, boy Ó o cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá Ó o cara ali, véi Tô vendo Nossa, senhor É, peguei Tem mais, tem mais Ó o capazão de barret Ó o capazão de barret Eu adorei, matei essa mina três vezes, véi Eu juro pra tu, véi Matei três vezes Caralho, amei meu menino É sério Fica por um cara do gelo Dá um tiro Luiz Tarsegué Oh my god É dentro Poxa, eu não matava Mas é que o menino o cara mata seis vezes Tinha um cara aqui, mano Acho que um deliro já Tem um cara na pé, só lá do fundo Filha, só lá do fundo Filha, só lá do fundo Fica na pedra aqui, ó Tem um na minha frente Tem dois aqui, ó Engoli Tem cara que consiga dois Seu lado, seu lado Vou vida de bait Botar o cara, morre Ou ele ou eu Fica em pé, fica em pé Fica em pé Fica em pé Fica em pé, doido 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 Eu tô deitado Morri Oh my god Dormindo Ai, Trogon Trogon Me ajuda, rapaziada Pelo amor de Deus Vou morrer Aí, tá aí Cuidado Cuidado É dois É um de Trogon Tem que doer na Trogon também Tem que doer na Trogon também Tem que ter a Lenda Boa Ó a cara da costa Tem que ter Sumiu Trogon Tem que ter Tem que ter Desenvolvido Eu quero uma barra de doze Eu tô duro Aqui é a a a a a Eu tô quer a da troca Deve ter barra de doze Tem mais cara onde? Barra aí tinha a a a a W Aguente o Mc10? Não, Mc10 não Minuse? Não não quer não não tem uma menina nesse dia 18 aqui marca ele não quer não é um cara não ela aqui é um lugar antigo deixado de farinha porque a bunda já ganhou certeza mas a gente tá aqui tá aqui atrás aqui o som tá tendo bala já tá vindo de carro de moto a gente deitei outro cara nem tá fraquei mais adiante aqui pelo isso Não dá, véi, mataram Tem um cara pra ser empadado Um duo, um trio, um squad, um squad Aqui, esquerda, fui esquerda Tá em S, mais ou menos, na direção de S Não mostra pra vocês não, no mapa não? Pra mim não, é que você tá com o rei, né? É, tá mostrando pra mim Ah, vamos pegar esse cara aí, vamos engulir ele Fui esquerda aqui, ó Engula ele Boa, 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 boa Bora, bora, bora Tô indo, tô indo, frente de moto, vou pegar o suporte aqui Minha frente, minha frente É um, é dois, é três, é... Não vi nenhum ainda Tô vendo um lá no fundo Tem três lá no fundo Tem quatro lá no fundo, ó no carro Pode ir, Luiz, pode ir Vai morrer, fuzão, fuzão O do gelo tá um tiro, velho O do gelo tá uma bala Meu pai amado, o que é isso? Tem um comigo aí Mó guerra com você, Bel? Tô com você, Bel Tá, tá, tá Comigo, comigo Tem um aí na casa dele Mata esse cara aqui, velho Tá no meu gelo, meu gelo Tem dois aqui, dois comigo Vem cá, vem cá, vem cá Tem um, vem, não, vem Vai, vai, roxa, 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 roxa Que isso? Pega a moto, pega a moto Capadeira de um bem também Boa Pega os carros, mete o carro, mete o carro Se não quiser morrer Caraca, lógico, carro contrário Nossa, não, acho que o carro é o contrário Passa a nós, missão, Lígia Pega a moto, Sombra Eita! Tô dando bala. Calma, calma. Pega a morte de sombra aí. Vai junto com... Pega esse carrinho aqui. Pega ela dando bala em mim. Calma, calma, Biel. Calma, Biel. Calma, Biel. Vai, Biel. Por que você pega visão jogando aqui? Pô, pedi minha zap, velho. Vou buscar. Receba. Tem cara aonde? Tem cara comigo. Eita! Pior que não, tem cara aqui. Metendo bala de mídia. Calma o cara que tá comigo. Putz, só tinha visão dele, mas não tenho mais, infelizmente. Tá comigo, na minha frente. Tenho capo nele no peito. Derrubei aqui comigo. Tô indo embora, tô indo embora. Ai. Cadê minha help, velho? Vai! 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 Heal o kit! Heal o kit! Calma de Deus! Heal o kit! Fica de esquerda. Ele saiu, ele foi pra pegar safe. Vou pegar safe também. Calma de mim. É dois, esquerda, é dois. Vai, 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 safe. Calma, tem que healar, velho. Não consigo buscar. Tu precisa dirigir o carro? Eu não consigo, não. Eu consigo, bora. Vai, meu filho, vai, meu filho, por favor. Estou aqui pra não pegar safe. Calma, calma, calma. Tem um 12 kit, vai precisar de que eu dropa rápido não. Não, tô com 11 aqui. É de boa. Caraca, chique, chique, baleia. Tá batendo forte aqui, mano. Mano, tá muito melhor a classe do que a hackeada, mano. Aquela teria seis caras agora. Amei, velho. É muito caro. Tá, a hackeada já tinha acabado, na verdade. É, porque, mano, é 20 caras no punador, mano. Joga aqui. Ai, velho, tem cara do gás, tem cara do gás. Meu Deus, sai do gás, sua multa. Calma. Aqui, ó, droga aqui, droga aqui, droga aqui, ó. Aliado. Cara desgramado, velho, cara do gás. Ou, eu vou pegar esse cara no gás, vou pegar esse cara no gás, velho. Só salvar, vou pegar. Vou salvar os caras pra ele. É dois, é três, é squad. Vou pegar esse cara no gás aqui, velho. Tu vai ver, filha, cara. Só derrubei um. Só ver os caras. Tô sem bala, fudeu. Acabou a bala de R. Vou comprar aqui na loja. Ó o cara aqui. Vai, 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 vai. Foi eu. Ai, que isso, luxo aqui. Aceitei. Boa. Não tem o luxo não, velho. Agora que eu fui me tocar que o cara tinha caído aqui, eu já tinha quase morrido. Quero salvar a dele, velho, de AR. Só quero isso. Ele não tem, ele é novo. Ô Luiz, eu vou te salvar aqui, viu. Salvaram já. Já. Perco bem um. Finalizei. Boa. O cara tá onde, tá onde? Aqui, ó. Lá na... Lá na... Ó, chega aqui, chega. Bora, bora, tô com você, tem você. Bora, bora. Subi também. Subi também. Subi um. Boa. Ei, passei voando, velho. Ei, eu vou. Calculado. Tem mais de que. Tem um aqui no muro, ó. O cara aí embaixo, ali embaixo. Deitei. Ó o cara caindo. Caiu, o cara aí para a cadeira do cara. Caralho, o cara do Floreter. Secapa nele. Aventa-se. Tem mais de que. Costa a grenada. Toma. Costa a grenada. Boa, boa い, o parceiro. Calma, calma. Matar ele. Só mais um. Tudo bem? Pô. Caraca, mano. Olha isso aqui. Muito melhor que ranqueada. Não tem como, velho. Nossa, cara ali, cara aqui. Cabala. Botaram firme, mano. Nossa senhora, olha isso aqui 10 kills, 3 kills, cansado, 7 kills Que isso, que isso Bom, bom demais, bom demais Nossa, eu consegui um Caraca, lutaram fome, mas tem o kit de peso Eu queria jogar mais, eu não quero essa mina É foda, que tem, que tem O negócio é para trabalhar Toda vez que eu parei trabalhar, eu falava o dia inteiro É a meta Trabalhar e perder dinheiro É a pura, velho Valeu pela prensa de geral aí, mano O parceiro do B é humilde demais Mobile Mobile, motocê C4 Motocê 4, play Um puro 10 MB de memória interna 512 de RAM Tira uma foto, velho Já era Tira uma foto, ele começa a sair um fumacinho Mas dá para apagar ainda Já era Caraca Suave Miserra também participou aí com nós, velho Em espírito, né Miserra Já está mais na cara Não quero nem ver não E espírito, Miserra lá Caraca, velho Eu sou nem amigo do Biel Eu tenho já, né O Ebit, né, mano O Ebit Desumilde, meio para jogar o Ebit um monte de vez Achando que era o Biel Eu não vinha jogar nada a vez comigo Eu falei, Biel está desumilde Aí eu te vi que não era o Biel mais Agora você aqui, que é o cara que não é o Biel E também é do... Nossa Caraca Deixava não, ó É apanhado É para ficar apanhado, viu Mas é isso Leva o Jeff aqui, mano É nóis, viu Tá ligado É isso Bolete para geral, hein Papo O que é isso Eu? Vazou Somou o Biel, Miserra Caraca, velho É nóis, viu Papo É nóis a parte da live, mano Tô gravando a live de hoje Vocês são foda Chupa